Havendo o coro regimental, presente o nosso procurador-chefe, o Sérgio Cunha. Iniciando nossa sessão, agradeço aqui a presença dos alunos de Direito da ONU de Norte. Sejam bem-vindos. Espero que aproveite essa sessão, tire suas conclusões. Temos aqui uma ata a ser aprovada, a ata 1357, que aqueles que aprovem continuem como estão. Aprovada. Passamos o julgamento de processo, processo 24495, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que é o que eu passo a palavra. Agradeço, senhor presidente, nada do que eu agradeço a Sérgio, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, os alunos da ONU de Norte, bem-vindos. Esse tratam os autos do pedido de revisão interposto pelo senhor Rosimara Lima de Oliveira, presidente da Câmara Municipal à época. Estou falando de Santa Rosa do Puruj. No pedido de reconsideração, o recorrente não apresentou fatos que pudessem justificar a legalidade de tais pagamentos, uma vez que, em dois pontos, a, não foi enviado um instrumento legislativo, disciplinando o sistema de concessão e valores de diárias aos vereadores e servidores públicos do Poder Legislativo, ficando impossibilitada a apuração do valor pago a título de diárias e o valor pago em passagens aéreas. B. Publicação da portaria das diárias no Diário Oficial. C. Pressão de contas das diárias pagas, incluindo, no mínimo, relatório de viagem, bilhete de passagem, comprovante de participação em cursos e treinamentos, além da solicitação fundamentada e autorização pelo ordenador de despesas. 3. Na análise da AFU pela 2ª GCE, opina que, pelas razões demonstradas, os argumentos expedidos e a documentação que acompanha o pedido de revisão são insuficientes e desprovidos da razão necessária a construir os motivos ensejadores do Acordo 8.836-2014, recorrido, exarado nos autos do processo de 629-2012-2012, e destaca ainda que o referido pedido é adequado e advém de parte legítima, tendo natureza tempestiva, porém, no mérito, nega-lhe provimento. Acaminhado o feito ao Ministério Público de Contas, o senhor e o procurador Sérgio Cunha Menonça se pronunciou no feito às folhas 123, barra 166 dos autos. É o relatório, excelência. Obrigado, novo conselheiro relator. Com a palavra, o senhor e excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Rosimar Lima de Oliveira, ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, em face da decisão objeto do Acordo nº 8.836-2014, que é a prestação de contas da Câmara no exercício de 2011. A decisão recorrida considerou irregular a prestação de contas, condenou o gestor, à época, a devolver aos cofres públicos o valor de R$ 18.900, por concessão irregular de diárias, acrescida da multa acessória de 10% e de multa sanção, no valor de R$ 3.570, em razão do não envio de cópia do ato de fixação dos subsídios dos vereadores e do demonstrativo especificando os valores efetivamente pagos. A segunda inspetoria pronunciou-se às folhas 112 e à 119. Os autos foram recebidos no Ministério Público de Contas no dia 7 de fevereiro de 2019. Preliminarmente, cumpre-nos esclarecer que o pedido de revisão é ação autônoma de impugnação, que possui requisitos próprios, números, clausos, sendo as ações de impugnação do gestor enquadradas na hipótese prevista no inciso 5 do artigo 70 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Embora o gestor fundamente sua petição em documentos novos, cumpre esclarecer que o STJ delimita o entendimento de tal assertivo e acabou por consolidar a interpretação de que apenas aquele documento que já existisse à época da prolação da sentença, mas que fosse desconhecido pela parte ou dele não podia fazer uso, poderia ser utilizado como documento novo nos termos do inciso 7 do artigo 485 do Código de Processo Civil. Caso, portanto, se constate que a parte que deixou de apresentar referido documento durante o processo original, por desígio ou negligência, não poderá fazer uso para a propositura da recisória. No presente caso, os documentos trazidos pelo gestor são peças obrigatórias que deveriam ter sido encaminhadas junto à prestação de contas deste e, em princípio, não serviria para se manejar o pedido de revisão. Contudo, considerando que tal matéria merece ser melhor debatida no âmbito desta Corte de Contas, excepcionalmente pugnamos pelo conhecimento da presente demanda. No mérito, a DAFO considera que não foram apresentados todos os documentos necessários para a comprovação dos valores pagos aos vereadores no exercício em análise. Quanto a este ponto, cumpre ainda destacar que a multa imposta foi pela não apresentação dos documentos, tendo sido determinada ainda a abertura de tomada de contas especial para apurar seus pagamentos realizados a título de subsídio aos vereadores, estão em conformidade com o previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Portanto, o que ensejou a punição imposta foi a ausência de documentos obrigatórios. O seu encaminhamento intempestivo não retira a falta apontada, servindo de base para a apuração da tomada de contas especial aberta especificamente para esse fim, não para a desconsideração da multa. Em relação à devolução dos valores despendidos com diárias do órgão, a área técnica considerou que não foi enviado o instrumento legislativo disciplinando o sistema de concessão e valores de diárias aos vereadores e servidores do órgão, ficando impossibilitada a apuração dos valores pagos a título de diárias e os valores pagos com passagens. Não houve a publicação das portarias das diárias no diário oficial e não foram encaminhadas às prestações de contas das diárias pagas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo não provimento. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Exª, o relator para o seu voto. Sra. Exª, para não ser repetitivo do que foi visto pelo parecer ministerial, eu também conheço o presente pedido de revisão interposto pelo Sr. Rosimar Lima de Oliveira, presidente da Câmara de Santa Rosa, tendo em vista que o acordo guerrear, o Tribunal de Contas considerou irregular a apressão de contas da Câmara a exercício orçamentário financeiro de 2011, condenando o gestor recorrente a devolver aos costos públicos o valor de R$ 18.900,00, por concessão irregular de diárias, acrescida a multa de 10% sobre o valor culminado e ainda aplicou multa sanção no montante de R$ 3.570,00, pelo não envio de cópia dos atos de fixação dos subsídios dos vereadores e do demonstrativo, especificando os valores efetivamente pagos para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão prolatada no Acórdão 8.836-2014-TCAC recorrido. Notifique-se ao recorrente dessa decisão e averbe-se no verso do Acórdão recorrido a presente decisão também, após a sua maldade de estilo pelo arquivamento. O senhor, senhor, o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto nobre do conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheiro Dulcinea Benício. Conselheiro Analu Maria. Conselheiro relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 124.262, que continua como relator, a sua excelência, o conselheiro José Augusto. Eu agradeço a excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, tratam os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Articulação Institucional, SAI. Exercício Orçamentário Financeiro de 2016, de responsabilidade do senhor Francisco Afonso Nepomuceno, caminhada tempestivamente a esta corte, conforme estabelece o artigo 71, inciso 2, da Constituição Federal de 88, artigo 61, inciso 2, também da Constituição Estadual de 89, e artigo 36, inciso 1, da Lei Complementar Estadual 38,93, e artigo 6, inciso 3, do regimento interno desta corte. Caminhada a documentação da DAF, a primeira GCE emitiu relatório preliminar de análise técnica, folhas 47,57, observando os seguintes achados irregulares, dois pontos da contratação sem licitação, pagamento de dispensa ou inexigibilidade do serviço do agente, de portaria, em descumprimento da Constituição Federal de 88, artigo 37, inciso 2, e da Lei Federal nº 8666,93, artigo 2, subito em 5.1, b. Contrato 01, barra 2014, não se visualizou no processo, documento contendo a justificativa da necessidade de contratação, em descumprimento ao decreto 5.967, 2010, subito em 5.1, e. Contrato 21, 2011, não há processo da pesquisa de mercado, nem a comprovação de vantajosidade da adesão à ata de registro de preços, em descumprimento ao decreto estadual nº 5.967, barra 2010, artigos 11 e 18, parágrafo 1º, subito em 5.1. Citado o senhor Francisco Afonso de Pomoceno, secretário, a Folha 61, em seguida, requer a dilação de prazo por mais 15 dias, a Folha 63, para apresentar sua defesa neste tribunal, tendo o SUSA mencionado, senhor, feito a costar nos referidos autos às Folhas 68, barra 78, a documentação em resposta à situação de natureza tempestiva, conforme a incertidão da Secretaria das Seções, Folha 80. Caminhada toda essa documentação da AFA, a 1ª IGCE elaborou o relatório conclusivo de análise técnica, de Folhas 84, barra 89, ratificando a conclusão anterior, valendo como irregularidade os fatos fundamentados nos itens 5.1 e 9, do relatório preliminar de análise técnica, Folhas 47, barra 57, em relação aos contratos 20, barra 2012 e 01, barra 2014, ratificados nos itens 2.1.1 e 2.1.2 deste segundo relatório. Caminhada ao feito ao Ministério Público de Contas, o Luiz Procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou no feito à Folha 93 dos Autos. Excelência, é o relatório. Com a palavra, Sr. Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do Sr. Francisco Afonso Nepomuceno, secretário à época, cuja instrução, após o contraditório, apontou a manutenção das seguintes distorções. Contratação direta de serviço de agente de portaria, em desacordo com o artigo 2º da Lei 8666, barra 93, e o contrato nº 01, barra 2014, celebrado sem a justificativa de sua necessidade, adequação do preço e vantajosidade da adesão à ata de registro de preços, em desacordo com os artigos 11, 18, parágrafos 1º e 2º do Decreto nº 5.967, de 30 de dezembro de 2010. Com efeito não havendo apuração de dano, mas constatadas graves infringências, endossamos a proposta de seu julgamento como irregular e de aplicação de multa ao responsável a teor da letra B do inciso 3 do artigo 51, combinado com o parágrafo único do artigo 54, ambos da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Exª, o relator, para o seu voto. Obrigado, Sra. Exª, e assim, diante do que foi analisado pela Bafo, no relatório preliminar de folhas 47, barra 57, e no relatório conclusivo de folhas 84, barra 89, que ratificou a conclusão anterior, mantendo as irregularidades achadas em prima face, em face da defesa não ter elidido os questionamentos, votos. Pela emissão de acordo, considerando irregular a pressão de contas da Secretaria de Estado de Articulação Institucional, SAE, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2016, responsabilidade do Sr. Francisco Alfonso de Pomo Seno, secretário A, com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, artigo 51, inciso 2, alínea B, em face de contratação sem licitação, procedimento de dispensões na exigibilidade do agente de portaria, em descumprimento à Constituição Federal nº 88, artigo 37, inciso 2, da Lei Federal nº 86, barra 93, artigo 2º, ainda do contrato nº 01, barra 2014, da empresa Cris Hostelis Loureiro de Oliveira, ME, onde foi apontada a ausência de documento contendo a justificativa da necessidade de contratação e também a ausência de pesquisa de mercado e comprovação da vantajosidade da adesão à ata de registro de preço, situações contrárias ao disposto no Decreto nº 5.967, barra 2010, destacado no relatório técnico inicial de folhas 47, barra 57. Aplico a multa-sanção ao Sr. Francisco Alfonso de Pomo Seno, secretário A, com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, artigo 89, inciso 2, no montante de R$ 14.280, em face das inconsistências detectadas e descritas nos itens 2.1.1 e 2.1.2 do relatório técnico complementar. E notifico o Sr. Francisco Alfonso de Pomo Seno, secretário A, sobre a obrigação de comprovar perante esse acordo de contas o recolhimento aos cofres públicos da quantia correspondente à multa que lhe foi imposta nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, artigo 58, inciso 3, alínea A, autorizando, dente já, a cobrança da dívida, caso não seja atendida esta notificação, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito. É o meu voto, Excelência. Obrigado, meu nome do relator. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, sem maiores delongas, eu voto pela regularidade com ressalvas. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, no segundo item, que é a não verificação da regularidade dos preços, nós temos entendido por mera formalidade, porque corre o gestor o risco de ter que devolver o superfaturamento. Mas como eu não consegui entrar e analisar de ontem para hoje a primeira contratação dos servidores, eu quero pedir vista, gostaria de pedir vista do processo. Ok, nobre conselheiro relator. Os outros conselheiros se reservam após o visto do conselheiro Malheiro? Então, pedido vista pelo conselheiro Antônio Malheiro. Passamos ao processo 24.769, que tem como relator, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que eu passo a palavra. Obrigado. 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 Perdão, Excelência. Estão tranquilo com a sequência dos trabalhos, que estamos aqui até discutindo no paralelo aqui. Obrigado, nobre presidente, meus pares, doutor Parquet. Trato o presente processo de pedido de revisão da decisão contida no Acordo 10.883, deste plenário, usarado nos autos do processo 21.848, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Jordão, de 2015. Nele, decidiu-se, por determinar ou gestor, a devolução aos cofres do município de Jordão, no prazo de 30 dias, do valor de R$ 97.089,18, importância relativa aos recursos concedidos a entidades privadas, sem a devida demonstração de irregularidade. Foi ainda imposta multa de 10% desse valor, com base no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38, e uma multa de R$ 14.280, em razão das diversas falhas apontadas no item 3.1 do relatório, 3.1 do voto, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que deveria ser recolhido ao Tesouro em 30 dias. Foi ainda instaurada a tomada de contas especial, para apurar a regularidade da despesa com obras, instalações e diárias. O recorrente foi notificado através de diário eletrônico, e a notificação foi certificada pela Secretaria das Sessões. Insatisfeito com o teor do referido aresta, o recorrente protocolizou o presente pedido de revisão, tempestivamente, conforme consta da informação à folha 286 da Secretaria das Sessões. Em suas razões, pleitei a revisão do acordo, no recorrido, com a exclusão da divulgação imposta, no valor de R$ 97.089,18, e da sua multa acessória, e pugna pela regularidade no acordo em 10.883, e parecer prévio 674 da prestação de contas, então, da Prefeitura Municipal de Jordão, de 2015. O recorrente juntou os autodocumentação, que, segundo ele, comprovam o legado, e, ao final, requer o provimento do seu pedido, com a consequente exclusão da devolução, então, imposta e, ainda, a reclassificação como regular das contas em análise. A segunda inspetoria analisou as justificativas e os documentos apresentados pelo requerente e emitiu o relatório, opinando pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento parcial. O doutor Parque se manifestou, através do seu ilustre procurador, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, às folhas 299 a 300. É um relatório, senhora. Com a palavra, sua excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Trata-se de pedido de revisão, interposto tempestivamente pelo senhor Elson de Lima Farias, ex-prefeito de Jordão, em face da decisão contida no sexto considerando parte B do parecer prévio número 674, barra 2018, que considerou irregular a concessão de recursos públicos em entidades privadas, sim, devido à demonstração de finalidade pública. E no item 2 do acordo número 10.833, barra 2018, que condenou o responsável à devolução da ordem de R$ 97.089,18, relativos aos recursos referidos, acrescido de multa no valor de R$ 9.708,91, correspondente a 10% sobre o montante a ser devolvido nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. Em seu pedido, a defesa apresenta a prestação de contas da Associação dos Municípios do Estado do Acre, a AMAC, aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores de Jordão, sustentando que a comprovação dos valores questionados, motivos pelos quais requer a modificação da decisão contida no parecer prévio e no acordo recorridos, exarada nos autos do processo 21.848.2016 e 21.855.2016, para considerar regular a prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Jordão, referentes ao exercício 2015. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do pedido e no mérito, pelo provimento parcial, no sentido de reformar a decisão contida no parecer prévio, no que diz respeito à concessão de recursos a entidades privadas. E no item 2 do acordo, para excluir o valor de R$ 97.089,18 e a multa acessória de 10% do valor da condenação. O feito foi recebido no Ministério Público de Contas em 12 de março de 2019. O presente pedido é tempestivo, conforme a certidão de Folha 284, e foi interposto por parte legítima. Bem como se refere à comprovação do débito levantado, se enquadra no inciso 4 do citado dispositivo, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se inicialmente que, do montante recorrido, da ordem de R$ 97.089,18, os novos documentos apresentados comprovam que R$ 92.904,64 refere-se a subvenções sociais legalmente transferidas à AMAC, no exercício de 2015. Porém, dos autos não se observa comprovantes para o valor de R$ 4.184,54, mas constatou-se por meio do CIPAC que, no exercício em tela, a Prefeitura de Jordão transferiu à AMAC recursos da ordem de R$ 90.776,18 e à Confederação Nacional dos Municípios, o valor de R$ 6.313,00, totalizando R$ 97.089,18 na rubrica Subvenções Sociais. Observa-se também que a prestação de contas da AMAC foi devidamente aprovada pelo Poder Legislativo do município de Jordão, coadunando-se com as alegações do requerente, o que, a nosso ver, justifica a modificação das decisões guerreadas. Por outro lado, vale destacar que a emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo da Prefeitura de Jordão e o julgamento pela irregularidade das contas de gestão, de responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias, ex-prefeito, referentes ao exercício de 2015, ocorreram em razão de inúmeras infrações, sendo a hora recorrida apenas uma delas. Assim, embora o responsável tenha comprovado a regularidade dos recursos concedidos a entidades privadas a título de subvenções sociais, não logrou êxito em atender todas as exigências estabelecidas na legislação pertinente, motivo pelo qual devem permanecer inalteradas as demais irregularidades fixadas no parecer prévio nº 674-2018 e no Acordo nº 10.833. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo seu provimento parcial, no sentido de modificar a decisão contida no parecer prévio nº 674-2018, apenas no que se refere à concessão de recursos a entidades privadas e, por consequência, pela exclusão da referente à linha D, do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38-93, bem ainda pela exclusão dos itens 2.2, 3 e 4 do Acordo nº 10.833-2018 e, em decorrência disso, pela reforma dos itens 1 e 2 da Ementa, mantendo-se os demais itens por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento. Palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, nesta prestação de contas, na decisão deste plenário, foi decidido pela irregularidade, tanto no parecer prévio quanto no acordo, em face de vários procedimentos incorretos, inclusive foi aplicada uma multa de 14.280 ao gestor em face disso, mas havia um ponto grave, que era a devolução, a imposição da devolução de R$ 97.089,00 em função de transferência de entidades privadas. No presente recurso, com relação às demais irregularidades, o gestor não traz muitas informações, mas com relação a esse item da devolução, ele mostra que R$ 90.700,00 foram transferidos à AMAC e, para isso, ele tem autorização legal e apresenta a prestação de contas da AMAC com relação a esse valor. E também apresenta a transferência à Confederação Nacional dos Municípios de R$ 7.000,00 e poucos reais, que ele também tem autorização legal através da peça orçamentária. Então, assim sendo, voto pelo conhecimento do pedido de revisão, por ser próprio tempestivo, dando-lhe parcial provimento para excluir os itens 2.2, que foi aquele que considerou irregular essa transferência a entidades privadas, o item 3, que lhe impunha a devolução e o item 4, que lhe impunha a multa proporcional constante no aresto recorrido, mantendo-se inalteradas as demais sanções impostas no referido acordo. E após pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora? Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o relator, senhora. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheiro Adoceneia. Voto com o relator, senhora. Conselheira Maria de Jesus. Só uma dúvida, conselheiro Malheiro. Então, ela se tornou... O senhor acata esses pontos, mas, mesmo assim, ela ainda fica irregular. Lá, a multa de 14,280 pelos demais, porque ele praticamente, ele fincou o recurso nesta parte da devolução. Os demais itens ele não adentrou com profundidade. É com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 24.015.1. Obrigado, excelência. Trata agora este processo, também de pedido de revisão, da decisão contida no Acórdão 10.448, exarado nos autos do processo 20.146, que se referia à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Capixaba, do exercício de 2014. Ele decidiu este plenário, por condenar o senhor Otávio Guimarães Vereda, a devolver, obrigado, aos cofres do Tesouro Municipal de Capixaba, no prazo de 30 dias, devidamente corrigido, a importância de 1.133.094, relativo ao saldo financeiro não totalmente comprovado, o saldo que ele dizia no balanço que estaria sendo transferido para o exercício seguinte, e ainda pagamento de despesas sem comprovação da finalidade pública, no valor de R$ 5.664,60. Aplicar a multa ao senhor Otávio Guimarães Vereda, no valor de 10% desse valor, foi ainda aplicada multa no valor de R$ 14.280,00, em função dos demais itens ocorridos na prestação de contas, e foi também aplicada uma multa ao contador, o senhor Djalma Eduardo Cardoso, no valor de R$ 3.570,00. O recorrente foi notificado, através do Diário Oficial, do Diário Eletrônico de Contas, em setembro de 2017, conforme se depreende a certidão emitida pela Secretaria das Sessões, e, insatisfeito com o teor do aresto, ele apresentou este pedido de revisão. Em suas razões, pugna pela exclusão da devolução de R$ 1.133.094,68 da sua multa acessória e ainda pede a regularidade das contas. Juntou aos autos a documentação que, segundo ele, comprova o legado, que é essa transferência de saldo, e pede, portanto, a exclusão da referida devolução. A segunda inspetoria analisou as justificativas e os documentos apresentados pelo gestor e emitiu o relatório, concluindo pelo conhecimento do recurso do mérito pelo parcial provimento. Acata uma parte, outra não. O doutor Paquet, através do seu ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 38 a 40 ao relatório, senhora. Com a palavra, a sua excelência procurador, para a sua manifestação. Trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Otávio Guimarães Vareda, ex-prefeito do município de Capixaba, e face à decisão, objeto do acordo número 10.448, barra 2017, que é a prestação de contas da Prefeitura, exercício 2014, que o condenou à devolução de R$ 1.133.094,68, relativo ao saldo financeiro não comprovado e ao pagamento de despesas, sem comprovação da sua finalidade pública, mais à multa de 10% sobre o valor da condenação e multa de R$ 14.280,00 por diversas irregularidades administrativas cometidas. Segundo a inspetoria, pronunciou-se às folhas 21 a 32. Os autos foram recebidos no Ministério Público de Contas no dia 11 de fevereiro de 2019. Preliminarmente, cumpre-nos esclarecer que o pedido de revisão é ação autônoma de impugnação que possui requisitos próprios, números, clausos, conforme as hipóteses previstas no artigo 70 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. No mérito, a DAF considera que os documentos acostados comprovam o saldo financeiro, ficando, inclusive, um saldo a maior, no montante de R$ 710,37. O gestor não impugnou os demais itens do acordo. Ante o exposto, este MPC opina pelo conhecimento do pedido de revisão e, no mérito, pelo seu provimento parcial para retirar a condenação de devolução do saldo financeiro não comprovado e a multa acessória, mantendo-se inalteradas as demais condenações impostas relativas à devolução do pagamento de despesas sem comprovação da sua finalidade pública, no valor de R$ 5.664,60, e ao pagamento da multa sanção de R$ 14.280,00, pelas irregularidades apontadas no item 3 do acordo recorrido. É o pronunciamento. Com a palavra, a sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência bastante similar ao anterior e os gestores têm mostrado este padrão de comportamento, onde não adentram muito na defesa com relação às ações e em propriedades que são apresentadas e que geram multa, mas, corretamente, eles tentam se defender com relação à devolução do dinheiro. E aqui era uma conta grande, porque o balanço apontava um saldo de R$ 1.130.000,00, não comprovados nos estratos bancários, então, com certeza, por falta de estratos ou incorreção contábil, mas esse tribunal não pode fugir, se isentar de fazer a recomposição do erário, mas ele traz toda a documentação e comprova o saldo. E até, como diz o novo procurador-chefe, agora, no ajuste, até o saldo ficou melhor, então, foi até bom, mas não entra nos R$ 5.664,00,00, que também fazem parte do total do R$ 1.033.000,00. Mas, nesse sentido, o estuprenário já tem definido isto como valor de pequena monta dentro do valor total das irregularidades. Então, excluindo as falhas administrativas que impuseram a multa de R$ 14.280,00 e que devem permanecer no acordo, a parcela da devolução, entendemos nós, que deve ser tirada do acordo. E, assim sendo, voto pelo conhecimento do pedido de revisão, por ser próprio tempestivo, dando-lhe parcial o provimento, para excluir os itens 1 e 2 do aresto recorrido, referendo-se à devolução dos recursos e ao multa acessória, mantendo-se inalteradas as demais sanções impostas no referido de acordo e a posse pelo arquivamento dos autos. É como voto, silêncio. Em votação, o conselheiro José Augusto. Apoio o relator, silêncio. Conselheiro Valmir Ribeiro. Volto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, estava observando esse processo e só fazendo leituras aqui sobre as ferramentas que nós temos para contribuir com cada vez mais o refinamento da gestão das administrações municipais, nós recebemos bimestralmente os RELs, que é o relatório de execução orçamentária. Nesses relatórios, se a gente constantemente viesse cobrando já, acompanhasse a cobrança dos extratos bancários ou das conciliações, o ideal é a conciliação, nós poderíamos contribuir muito para que o próprio gestor chegasse, assim como é na administração privada. o executivo, ele chega, a primeira coisa que ele quer saber na mesa dele, quando tem um movimento do tamanho de uma prefeitura, essa é pequena, mas movimenta mais de 20 milhões por ano, ele saber, a conciliação bancária é um requisito fundamental, tudo passa pelo banco, ele tem que saber como é que acontece. Eu acho que nós poderíamos dar esse plus assim e cobrar bimestralmente essa situação, porque senão o que se demonstra aqui é que ele não sabia o que tinha gasto, como é que estava, ele amanhecia o dia e não sabia qual era o saldo na conta. Ou faz igual o administrador mal avisado, liga para o secretário, para o cara da contabilidade, quanto é que tem no banco? O cara do banco tem 100 mil reais, vamos gastar. Sem a conciliação, ele não sabe para onde é que anda. E eu vejo que a gente poderia dar uma, assim como se foi avançando em outras situações, nesse caso, em particular, de acompanhar a evolução financeira com a sua respectiva execução, a gente fazer isso bimestralmente, sabe? Eu li esse de trás para frente, assim, é uma forma mais executiva de ver, propositiva de ver o acompanhamento externo, do controle externo, do que ver o lado formal. Não, não fez, é igual ele, tanto faz quanto o que interessa é que, quando chega a contabilidade aqui, o que está lá no balanço financeiro e no patrimonial, bate com as conciliações e os extratos. O que ele fez ou não fez lá, no decorrer do ano, não interessa. O que acontece com o povo, também não. E se a gente acompanha de perto, assim, bimestralmente, aí eu acho que ele já tem uma preocupação maior. Então, eu lendo o processo ontem, eu fiquei, são casos que a gente pode contribuir e muito para essa saída, que eu digo heterodoxa, que é nada tradicional que nós temos que ter para a crise que a gente enfrenta e vamos enfrentar mais. E só temos um, para mim, hoje, só tem uma saída que faz a gente fazer com que o Estado funcione. Ou seja, o Estado é o conjunto, o todo, para a gente minimizar os problemas, os desafios, não é problema, eu acho que são desafios que as crises nos proporcionam. As crises nos proporcionam uma oportunidade ímpar da gente ter lá na frente um futuro bom. Então, eu achei interessante a V. Excelência destacar essa coisa de pequena monta, sem muito esforço dele, trouxe de forma espontânea, foi correndo daqui, daqui, lá. Mas, se a gente faz bimestralmente esse serviço, seria muito bom para o conjunto da sociedade acriana. Eu acompanho o seu entendimento com essa visão, esse aprendizado. Obrigado, nobre conselheiro Ronaldo Polanco, conselheira Dulce, Neia Benício. Excelência, eu vou acompanhar o conselheiro relator no provimento de respeito ao saldo e manter a devolução do valor de pequena monta com a sua multa acessória. É o meu voto. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro Ronaldo. Divergente a conselheira Nalu em um ponto. Conselheira Dulce, desculpa. Sobre o valor da pequena monta. Passamos ao processo 129.035, que continua como relator. Sua excelência, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trato o presente processo de prestação de contas da Fundação Escola do Servidor Público do Estado do Acre, FESPAC, do exercício de 2017, apresentada tempestivamente pela gestora, senhora Eluísa Aldenora Oliveira Pantoggi. Daqui cabe destacar que o orçamento inicial da Fundação era de 1 milhão e 400 mil. Houve um pequeno remanejamento, no final 1 milhão e 408 mil. Mas só lhe foi repassado 120 mil reais. Gastou 138, porque tinha 18 mil do saldo do exercício anterior. Então, praticamente com pouca movimentação. A terceira inspetoria opinou pela regularidade das contas e o doutor Paquês se pronunciou através do ilustre procurador, doutor João Zid Melo Neto. É um relatório, excelência. Uma palavra, sua excelência procurador, para a sua manifestação. A prestação de contas em referência é de responsabilidade da senhora Eluísa Aldenora Oliveira Pantoja, presidente da Fundação Escola do Servidor Público do Estado do Acre, exercício de 2017, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 27 de abril de 2018. Regularmente instruída pela terceira inspetoria, restou apurada a regularidade dos atos de gestão analisados. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da prestação de contas da FESPAC referente ao exercício de 2017, de responsabilidade da senhora Eluísa Aldenora Oliveira Pantoja, considerando-a regular, nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para seu voto. Excelência, nesse mesmo sentido, por julgar regulares as contas da Fundação Escola Servidor Público do Estado do Acre, exercício de 2017, aposto pelo arquivamento dos autos e como voto, Sra. Excelência. Em votação, Conselheiro José Augusto. Relator. Conselheiro Valmir. Acupõe o voto, Sra. Presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acupõe o voto. Conselheira Dulcinea. Conselheira Maria de Jesus. Conrelator, Sra. Presidente. Nalu Maria. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, Conselheiro Relator. Passamos ao processo agora 24.736, que tem como relator, a Sra. Excelência, Conselheiro Ronaldo Polanco, que eu passo a palavra. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Rodrigo Damasceno Catão, prefeito de Tarauacá, pelos fatos, em face da decisão contida no Acordo 2026-2018, segundo a Câmara, que realizará nos autos do processo 24.736, que apurar, tratava de apurar a responsabilidade em face do descumprimento do artigo 5.2 da Lei Complementar 101, barra 2.000 e o artigo 3º da Resolução 61, barra 2.007, conforme o item 3º do Acordo, número 1.066, barra 2016, segundo a Câmara, do processo eletrônico 102.285, Na ocasião da sessão ordinária da 2ª Câmara, realizada no dia 25 de julho de 2018, publicado no diário número 932, do dia 30 de 2018, os membros que compõem a respectiva Câmara, por unanimidade, decidiram condenar o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 3.500. Transcrevo aqui o Acordo, em 2026. No recurso, o recorrente manifestou, em suma, argumentando que a ausência da publicação do Diário Oficial do Estado, do réu, não é motivo de ensejar para a penalidade imposta em face que o relatório foi publicado em outros meios, entre eles, o portal da transparência do município, e encaminhado para a Corte de Contas, inclusive tendo a opinião favorável da nobre procuradora Ana Helena, nos autos originários do processo 23.731, apurar responsabilidade em face do descumprimento do artigo 52 da Lei Complementar nº 101, barra 2000, e do artigo 61, terceiro da Resolução 61, conforme o item terceiro do Acordo 1066, Câmara, TCE, Processo Eletrônico, já citado, 102.285. A área técnica concluiu pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na totalidade o teor do acordo recorrido. Para esse ministerial, a Folha 20 é o relatório, senhor. Uma palavra, seu excelente procurador, para a sua manifestação. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração formulado pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão, ex-prefeito de Tarauacá, contra o Acordo nº 2026, barra 2018, da Segunda Câmara, que o multou em 3.570 reais pela não publicação do relatório resumido da execução orçamentária, em descumprimento ao artigo 52 da Lei Complementar nº 101, barra 2000, e ao artigo 3º da Resolução 61, barra 2007. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade à teor dos artigos 67, inciso 1 e 68, ambos da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Os argumentos do recorrente, segundo a instrução, não demonstraram a observância do dever de divulgação da matéria imposto pela Lei Complementar Estadual nº 101, barra 2000, o que procede. De fato, o recorrente limitou-se a contestar o poder sancionatório da corte, na espécie, o que não se coaduna com o disposto no capítulo do artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o prescrito no artigo 39, no inciso 2º do artigo 89, ambos da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. É o pronunciamento. Uma palavra, Sra. Excelência, o relator para seu voto. Compulsão dos autos denota-se que das impropriedades detectadas ao final da instrução dos autos 23.731, que originou a condenação ao pagamento à multa proveniente do Acordo 2026, barra 2018, segundo a Câmara, decorreu de erros procedimentais e formais de cunhos administrativos, dos quais não resultaram danos ao erário, apresentando-se, portanto, como passíveis de correção nas próximas edições da matéria, por que sanáveis, conforme precedentes à época do TCA. A seguinte desimpropriedade foi motivo de ensejador para a aplicação da multa, ausência de publicação no diário oficial do REL, que é o relatório de execução orçamentária referente ao quarto trimestre de 2016 da Prefeitura de Itarauacá. No tocante a tal falha formal, verifica-se que o motivo que ensejou a aplicação de multa de acordo com o acordo do recorrido foi o descumprimento disposto no artigo terceiro, Resolução TC 61-2007, especialmente a ausência de publicação no diário oficial do Estado, do REL, do quarto trimestre, da Prefeitura de Itarauacá, que pese o mesmo ter sido publicado em outros meios, inclusive encaminhado para esta Corte de Contas. Da análise dos autos, 102.285, evidencia-se que o parecer do Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, da lavra da excelentíssima procuradora Ana Helena de Azevedo, do Lima, opinou que a ausência de comprovação da publicação estava superada em face do envio eletrônico dos dados a esta Corte de Contas, que também foram disponibilizados no portal de transparência conforme a transcrição. Então, faço a transcrição aqui. Nos autos do processo 23.731, a defesa técnica também fez menção a tal condição, citando as folhas 22, que o Ministério Público de Contas já tinha opinado que tal condição não era motivo ensejador para aplicação de multa. Ainda no tocante a tal matéria, verifica-se diversos precedentes desta Corte de Contas quanto às falhas formais desta natureza. Nos autos do número 101.882, relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura do Jordão referente ao primeiro de mês de 2016, Primeira Câmara por maioria deixou de aplicar a penalidade em face do envio intempestivo do réu do segundo bimestre, do primeiro bimestre de 2016, dessa citada Prefeitura. Aqui eu transcrevo o acordo no 789, no 789, da primeira Câmara. A ausência de aplicação da penalidade nos autos do acordo acima transcrito foi em razão que o referido relatório não foi analisado no tempo oportuno em face da ausência do envio sendo feita sua análise consolidada a partir do segundo bimestre. em caso semelhante na ocasião do julgamento do processo autônomo número 22.114 barra 2016, instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do gestor em razão do não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimonial da Prefeitura do Jordão relativa ao primeiro bimestre de 2016, também esta corte optou por dispensar a aplicação de multa. portanto a nosso ver também não vislumbro que a simples ausência de formalidade detectada ou seja ausência de publicação do réu no Diário Oficial do Estado seja um motivo encerrado para a aplicação da penalidade administrativa tendo em vista que restaram comprovados nos autos que originaram a penalidade que o referido relatório foi publicado em outros meios inclusive encaminhado a esta corte de contas e disponibilizado ao público no portal do cidadão e ainda que precedentes desta corte em casos análogos conforme citados anteriormente não foram motivos justificadores para a aplicação da penalidade bom o nosso voto é pelo conhecimento do pedido de reconhecimento apresentado reconsideração apresentado pelo então prefeito Tarauacá o senhor Rodrigo Damasceno Catão no mérito pela procedência para excluir os itens 1 e 2 do acordo 2026 barra 2018 segundo a câmara pela notificação do gestor do resultado deste julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos altos é o nosso voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto excelência com esta decisão e no mérito negro e provimento mantendo a decisão recorrida excelência com esse pedido desculpe da decisão conselheiro Valmir Ribeiro eu voto com o conselheiro relator conselheiro Antônio Malheiro excelência neste caso de ausência de publicação do réu ficou definido naquela ata de uniformização de procedimentos que a partir do segundo bimestre de 2016 nós aplicaríamos a multa neste caso ele é do quarto bimestre de 2016 então a multa aplicada pela segunda câmara obedeceu aquele regramento definido então da aplicação de multa e o tribunal até tem ajudado caso não haja publicação no diário oficial o tribunal não tem aplicado multa mas então que encaminha a prestação de contas para nós fazermos isso por ele então nesse sentido eu acompanho o entendimento do nobre decano e mantendo a decisão recorrida é como vale conselheira Dulce conselheira Zé Augusto conselheira Nalo Maria senhor presidente é é porque nós pegamos a ata e fizemos eu eu sempre sou adepta a votar para que a gente possa resolver essas situações sem multa sem tudo mas eu eu sou mais adepta a que a gente uniformize as nossas decisões se há uma uniformização eu não posso votar contra então com o conselheiro Zé Augusto só um informe senhor presidente por não conselheira conselheira aqui tem um caso atípico porque nós estamos observando apenas a publicação no diário oficial na ata existe uma publicação diferenciada a a vinda para cá dos dados e há também uma publicação na na transparência do município então é é diferente não sei se na ata amplia senhor presidente se existe esta situação é uma questão é diferente do de dar a multa porque não publicou no diário oficial e está configurado lá na na nossa ata mas houve uma publicação e ele demonstra isso tem uma situação diferente nesse caso uma questão de ordem é porque na verdade eu não consegui pegar esse processo nós eu não sei o que que houve mas inclusive eu também não sei se foi esse o conselheiro malheiro pediu também para pegar esse eu não sei se foi esse não era o outro né era o da eu 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 peço vista esse processo por favor pedido vista o processo pela nobre conselheira Nalu Maria passamos agora ao processo 24.736 que continua como relator seu excelente conselheiro Ronaldo Polanco qual processo ah desculpa passamos agora ao 123.756 continua como relator conselheiro Ronaldo Polanco trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Senador Guilmar exercício orçamentário financeiro 2016 responsabilidade de Pedro Pedro Mendes da Silva presidente da Câmara à época o corpo técnico do TC emitiu relatório preliminar folha 14 a 25 citado conforme certidão folha 30 o gestor permaneceu inerte a unidade técnica opinou portanto no relatório técnico preliminar pela irregularidade das contas em razão da ausência de contabilização dos encargos patronais no período no período aqui o INSS e FGTS infringindo respectivamente as leis federais número 8.212 barra 91 artigo 22 inciso 1 e a 8.036 barra 90 artigo 15 pronunciamento ministério folha 36 e 37 é o nosso relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Pedro Mendes da Silva presidente à época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 31 de março de 2017 regularmente instruída pela segunda inspetoria o responsável foi citado para a defesa contudo não aproveitou a oportunidade da análise procedida restou apurada a não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no caso INSS e FGTS correspondentes ao montante pago no período a título de vencimentos e vantagens fixas restando sem recolhimento comprovado um montante de 16 mil 814 reais e 11 centavos o processo foi recebido eletronicamente no ministério público de contas em 18 de março de 2019 compulsando os autos em conformidade aos dados constantes do SIPAC observa-se a ocorrência do fato gerador das obrigações supra considerando que as remunerações foram efetivamente empenhadas e pagas revelando infringência do gestor as disposições contidas no inciso 1 do artigo 22 da lei nº 8.212 barra 91 e da lei 8.036 barra 90 configurando o potencial dano erário em razão do que dispõe o artigo 92 da lei 8.212 e os artigos 22 e 23 da lei 8.036 antes exposto este ministério público de contas opina 1 pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular com base no artigo 51 inciso 3 alínea b da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela condenação do senhor Pedro Mendes da Silva ao pagamento da multa sanção dosar a critério do plenário em razão do não recolhimento do valor integral das obrigações patronais devidas no período que configura hipótese prevista no artigo 89 inciso 2 do mesmo diploma legal pela determinação origem para que em prazo a ser assinado comprove o efetivo recolhimento dos valores relativos às obrigações patronais devidas no exercício de 2016 na forma do que dispõe a legislação de regência de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade pela notificação da DAFO para que proceda a apuração nas próximas edições da espécie de eventual dano erário decorrente dos fatos apurados nestes autos e pela comunicação do apurado a representação local do ministério da fazenda receita federal para conhecimento e providências que entender adotar é o pronunciamento com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto voto senhor presidente da análise dos autos verifica-se que o único ponto levantado pela área técnica o que sugeriu a irregularidade das contas foi a ausência de recolhimento dos encargos sociais como já citado pelo nobre procurador e no relatório de fato a ausência de pagamento dos encargos sociais poderá ocorrer a incidências de juros e multas o que gera dano erário e seja as irregularidades de contas sugeridas pela área técnica e o ministério público de contas entretanto considerando o efeito pedagógico das decisões desta corte voto que o valor da multa incidentes pela infração a norma legal não poderá ultrapassar a barreira do princípio da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção administrativa o que surgiu aqui a multa de pena mínima então o nosso voto nos termos do artigo 51 inciso 3 da lei complementar estadual 38 barra 93 pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da câmara municipal de senador biomais exercício orçamentário financeiro 2016 e responsabilidade do senhor Pedro Mendes da Silva presidente da câmara na época em que em face da ausência dos comprovantes aqui dos recolhimentos dos encargos sociais montante é 16.814 reais e 11 centavos pela condenação do senhor Pedro Mendes da Silva ao pagamento de multa à sanção no valor de 3.570 reais em razão da não comprovação e contabilização dos recolhimentos do valor integral das obrigações patronais devidas no período devidas no período que configura hipóteses previstas no artigo 89 inciso 2 do mesmo diploma legal pela determinação à origem para que no prazo máximo de 60 dias comprove o efetivo recolhimento dos valores relativos às obrigações patronais devidas no exercício de 2016 na forma do que dispõe a legislação de regência de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade pela notificação a DAFO para que proceda a apuração nas próximas edições da ESPS de eventual dano ao erário decorrente de fatos apurados nestes autos senhor presidente nobres conselheiro e conselheiros procurador aqui tem uma situação que eu estava verificando que quando o município negocia nos respectivos refis as dívidas então tanto o principal quanto os encargos os juros e as multas eles são limitados a 1 vírgula dependendo do refis a 1 vírgula 1 por cento 2 por cento já chegou a ter refis de 1 por cento de pagamento de dívidas com relação a receita corrente líquida acontece que essa dívida se avoluma e prejudica o município depois a fazer empréstimos ou seja ele não senão os municípios não andavam se fosse cobrar os juros e a multa e o principal e não tivesse o limite de 1,5 por cento ou 2 por cento conforme o refis da época porque sempre nas grandes discussões da frente de prefeitos aí a limitação é tantos por cento do da receita corrente líquida mas a dívida vai lá para o passivo e quando vai fazer empréstimo aí os bancos não financiam ou seja qual é o grande componente do desenvolvimento regional nacional local é endividamento ninguém cresce sem dívida ninguém vai sem dívida só que a gente permite que os municípios venham e criem no seu passivo uma dívida volumosa que não lhe permite fazer empréstimos consequentemente promover desenvolvimento então por isso que eu sempre tenho insistido de que a gente tem que acompanhar bimestralmente a execução orçamentária e verificar essas situações porque caso contrário a gente está colocando as gerações futuras com problemas de de viver bem de ter o nosso conforto até que já tem gente aí dizendo que os nossos filhos não vão ter o padrão de vida que nós vamos ter que nós tivemos por causa de que o estado já que o setor privado nunca se a coisa de estado é sociedade boa é quando o mercado é livre e o e o e o estado é limitado isso é balela é os dois tem que ser controlados mas sempre o estado tem que ter força principalmente em regiões igual a nossa periféricas então nós temos que ter eu tenho tido cuidado de ver toda vez que chega um caso desse vamos estudar e nesse caso aqui eu fui verificar a situação é os refis por isso que eles sobrevivem mas ficam limitados de fazer empréstimo e aí é outro ponto que a gente tem que analisar e discutir aqui quando vê só formalidade não vê resultado nós não verificamos essa situação então nesse caso eu estou colocando essa multa de 3.570 mas sugerindo que a gente acompanhe para e passo a a a configuração dessa dívida bom no mais por isso que eu sugiro que a DAFO acompanhe pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro José Augusto sendo uma pressão de conta a vossa excelência considera irregular é irregular com a multa 3.570 e eu quero felicita-lo pela forma de como trata essa questão social desse município que é a liberdade do país Goiás estado tratando de estado os estados mais ricos do país devem ainda ter alma quando se trata de setor público eu lhe felicito e acompanho na íntegra o seu voto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheira acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco ele é o relator ah desculpa conselheiro Dulcinea Benício conselheiro Nalu Maria com o relator aprovado por unanimidade do termo do voto conselheiro relator passamos ao processo agora com a 24 506 que tem como relator a sua excelência conselheira Dulcinea Benício que eu passo a palavra obrigada excelência seu procurador chefe doutor Sérgio senhoras e senhores conselheiros trata-se de recurso de reconsideração contra o acordo 10732 19 de abril de 2018 prolatado nos autos 2267 que se referiu a prestação de contas do fundo estadual de manutenção e desenvolvimento da educação o Fundeb relativo exercício 2015 de relatoria do lixo conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias onde o plenário decidiu pela irregularidade da referida prestação o senhor Marco Antônio Branor Lopes após o conhecimento da decisão protocolizou o presente recurso de reconsideração no qual sustentou a regularidade da contratação por meio de dispensa de licitação da pessoa jurídica Monterio Soares construção ilimitada afirmou que durante a instrução processual seriam esclarecidas a ausência de controle dos bens móveis do Fundeb e da lista de servidores que foram remunerados durante o exercício com recurso do referido fundo e quanto ao seguro garantia apresentado no contrato firmado com a empresa Monterio Soares construção ilimitada esclareceu que embora não contemplasse a cobertura sobre eventos relacionados a causas trabalhistas e previdenciárias não houve dano horário tendo em vista que durante a execução contratual não houve ocorrências dessa natureza sendo cabível portanto a aprovação das contas relativas ao exercício de 2015 o processo foi distribuído em 14 de junho de 2018 encaminhado a DAF com manifestação da segunda espetoria geral de controle externo pelo desprovimento do recurso e a manutenção do acordo 10.732 Ministério Público de Contas por meio de seu lúcio procurador a doutora Ana Helena de Zé Vido Lima pronunciou suas folhas 164 165 acompanhando a manifestação técnica é o relator excelência com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Marco Antônio Brandão Lopes secretário de Estado de Educação e Esporte à época por meio de seu advogado senhor Tales Vinícius de Souza Salles em desfavor da decisão proferida no acordo nº 10.732 barra 2018 do plenário que considerou irregular a prestação de contas do Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação o Fundeb exercícios de 2015 ademais condenou o responsável ao pagamento de multa da ordem de 3.570 reais notificou o atual secretário de Educação para a ciência da decisão e correções cabíveis decidindo ainda pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para a adoção das providências que entender pertinentes a análise técnica procedida manifestou-se no sentido de não acolher os argumentos apresentados pelo recorrente diante da ausência de fatos novos pelo que sugeriu o conhecimento e o não provimento do presente recurso mantendo a decisão prolatada no acordo a uma hora recorrida o feito foi encaminhado a este Ministério Público em 2 de outubro de 2018 o presente recurso é de natureza tempestiva conforme a certidão de folha 145 e foi interposto por parte legítima devendo ser conhecido quanto ao mérito verifica-se que no tocante alinhado item 1 do acordo em referência o recorrente acostou ao feito vasta documentação na qual justifica as diversas ocorrências que levaram a Secretaria de Educação contratar por dispensa de licitação a empresa Monteiro e Soares Construções Limitada tendo por objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de outros serviços de terceiros compreendendo motorista de ônibus motorista de micro-ônibus e locação de mão de obra visando atender as demandas das unidades de ensino de difícil acesso da Secretaria em Rio Branco e nos municípios das regionais do Alto e Baixo Acre todavia consultando o processo número 22 167-2016 que é a prestação de contas do Fundeb exercício 2015 verifica-se que aludida documentação já havia sido apresentada e não acatada por esta Corte de Contas tendo em vista que não evidenciou elementos suficientes ao afastamento das graves infringências constitucionais ilegais verificadas na contratação em tela conforme apontou a instrução do que se refere aos demais itens do julgado hora recorrido em que pesem as alegações do recorrente não foram catalogados documentos capazes de sanar as impropriedades elencadas no processo originário como bem apurou a área técnica ante o exposto considerando a inexistência de fatos novos este Ministério de Contas acompanha a instrução e opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito pela sua improcedência mantendo-se o acordo recorrido por seus próprios fundamentos é o pronunciamento uma palavra a sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração contra o acordo 10.732 de 2018 prolatado nos autos 22.167 de 2016 que se referiu a prestação de contas do fundo estadual de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb exercício 2015 de responsabilidade do senhor Marco Antônio Brandão Lopes antes de apreciar o mérito cumpre e informar que o recurso atende a todos os pressupostos razão pela qual dele conheço e passo a análise do mérito nesse caminho verifica-se que o recorrente pretende afastar as irregularidades verificadas no julgamento da prestação de contas relativas a esses 2015 a saber contratação da empresa Monteiro Soares construção limitada por dispensa indevida de licitação e desacordo com as normas previstas na lei de licitações falta de controle dos bens móveis do Fundeb tendo em vista a guarda inadequada de veículos empates de terceiros não sendo observadas determinações do decreto estadual 4.983 de 2014 e no manual de administração de bens móveis do estado não comprovação da lista de servidores que compõe o percentual de 60% do Fundeb discriminando os professores efetivos não efetivos os temporários e demais profissionais da educação descumprindo o que determina a lei federal 9.394 e 96 falta de comprovação de que o seguro garantia no contrato firmado com a empresa Mantero Soares é suficiente para a cobertura de causas trabalhistas previdenciárias e multa ante a ausência da respectiva documentação comprobatória então foram esses itens o fundamento da reprovação das contas inicialmente ressalta-se que a contratação direta deve se dar em casos excepcionais em que claramente esteja presente sua necessidade ao gestor de recursos públicos compete contratar o profissional ou pessoa jurídica que melhor desempenhe suas atividades em favor do erário e sempre com transparência e atento aos princípios constitucionais que devem nortear a administração pública no presente caso observa-se que a primeira contratação da empresa Monteiro e Soares construção ilimitada mediante a dispensa de licitação se deu por força do contrato número 474 de 2014 vigente no período de 15 de outubro de 2014 a 15 de janeiro de 2015 no valor de 1 milhão 242 mil 130 reais e 95 centavos dos autos originários em seguida foi firmado o contrato 54 de março de 2015 no valor de 1 milhão 642 mil 755 reais e 755 reais e 3 centavos com vigência de 3 meses posteriormente ampliado em idêntico período folhas 25 a 35 dos autos originários e por fim o contrato 334 de 31 de agosto de 2015 no valor de 2 milhões 777 mil 743 reais e 98 centavos com vigência de 6 meses as folhas 52 e 59 que é apontado como irregular nos presentes autos ressalta-se que a sobredita contratação embora convalidada pela Procuradoria Geral do Estado não vincula a manifestação desta Corte de Contas e observa-se claramente que isso ocorreu apenas para não acarretar prejuízo ao ano escolar mas as inconsistências verificadas não podem ser ignoradas a urgência relatada pelo ex-gestor na verdade se deu pela ausência de planejamento tendo em vista que a primeira contratação ocorreu em outubro de 2014 e os certames licitatórios só foram lançados em 2015 com abertura em 5 de maio de 2015 pregão 44 de 2015 pregão 58 de 2015 transporte nas regionais do alto e baixo acro no decorrer do exercício os procedimentos licitatórios prosseguiram e o pregão número 44 de 2015 se encerrou em julho tendo sido confeccionada a ata de registro de preços número 095 de 29 de julho de 2015 subscrita pela pessoa jurídica em engenhar que não foi contratada por não ter apresentado garantia folhas 34 40 houve a reabertura do certame em 21 de setembro de 2015 tendo sido adjudicado o objeto da licitação a segunda classificada Elisângela de Oliveira que subscreveu a ata de registro de preço número 163 apenas em 4 de dezembro de 2015 quanto ao pregão número 58 de 2015 se encerrou em agosto do mesmo ano tendo como vencedor a empresa Tec News Limitada terceira classificada mas que não foi contratada em razão de não ter exibido o atestado de capacidade técnica de acordo com o exigido no edital as folhas 129 e 134 entende-se que com o devido planejamento os certames teriam sido lançados no momento oportuno e finalizados com a brevidade necessária e portanto não teria ocorrido mais uma contratação sem o devido procedimento licitatório vislumbra-se que a intenção até pode ser considerada genuína afinal os estudantes não viram interrompidos o transporte escolar por eles utilizado durante o exercício mas os recursos públicos devem sempre ser aplicados corretamente e respeitados princípios tão valorosos como a legalidade a impessoalidade e a eficiência previstos no capto do artigo 37 da carta federal bem como o ordenamento jurídico aplicável à matéria ademais buscou-se nos autos além da ordenação dos pregões analisados os preços neles apresentados objetivando compará-los aos pactuados no contrato 334 de 2015 que abrangeu o transporte nos municípios de Rio Branco e das regionais do Alto e Baixo Acre comparando-se os preços da Monteiro e Soares construção ilimitada a qual possuía como experiência o transporte para a própria secretaria em 2014 com os da pessoa jurídica em Genac que foi a não contratada e Elisângela de Oliveira especificamente em Rio Branco verifica-se uma diminuta diferença que não poderia ser utilizada na tentativa de justificar a grande economia para os cofres públicos desse modo entendo não ser possível excluir a irregularidade verificada prosseguindo observa-se que quanto às falhas constantes nas alíneas B e C não foram apresentados argumentos objetivando o devido esclarecimento contudo constata-se que no tocante a falta de controle dos bens móveis do Fundeb tendo em vista a guarda inadequada de veículos em pátio de terceiros folha 140 dos autos originários é importante destacar que as inconsistências foram verificadas nos processos de pagamento e em visita técnica desta corte no ano de 2017 fora do período analisado verifica-se que o contrato número 408 de 2015 teve sua vigência até 31 de 12 de 2015 de modo que algumas das falhas verificadas não dizem respeito ao exercício em análise pelo menos à execução do referido contrato quanto às demais inconsistências apontadas como a fragilidade sobre o controle das peças não aproveitáveis e a ausência de prazo para execução observa-se que não foi constatado dano ao horário de modo que se mostra possível modificar a classificação da inconsistência para ressalva embora esta corte de contas ainda não tenha editado a catalogação de irregularidades e ressalva nos termos do artigo 55 inciso segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como notificar o atual gestor para implementar medidas objetivando impedir a ocorrência das falhas verificadas no tocante à ausência da lista de servidores que foram remunerados pelos recursos do Fundeb por si só não configura o desacordo com o previsto nos artigos 70 inciso primeiro da lei 9.394 de 96 e 22 incisos segundo e terceiro da lei 11.494 de 2007 sendo possível classificar como ressalva nos termos do artigo 51 inciso segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 quanto a falha descrita na linha D do item 1 do acórdão recorrido verifica-se que a ausência de cobertura complementar de causas trabalhistas e previdenciárias no contrato firmado com a empresa Monteiro e Soares Construções Limitadas não viola o artigo 56 da lei número 8666 barra 93 tendo em vista que houve a prestação da garantia e não há notícia de dano erário pelo que é possível classificar a falha como ressalva nos termos do que estabelece o artigo 51 inciso segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 contudo tratando-se de contratação de mão de obra terceirizada que merece efetivo controle e fiscalização da administração pública diante do potencial dano ao erário que pode adivir do inadimplemento de verbas trabalhistas por parte dos contratados tendo em vista a responsabilidade subsidiária do ente público no pagamento dessas verbas se demonstrado que não fiscalizou a fiel execução do contrato firmado consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal mostra-se necessário recomendar ao atual gestor da Secretaria de Estado de Educação que nos contratos firmados especialmente quando se tratar do fornecimento de mão de obra além da efetiva fiscalização observe que se a garantia oferecida for a prevista no inciso segundo do artigo 56 da lei número 8666 barra 93 que seja exigida a cobertura complementar para ações trabalhistas e previdenciárias entre o exposto com início do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Marco Antônio Brandão Lopes e no mérito dou-lhe parcial provimento para modificar o acordo número 10.732 de 2018 mudando a classificação das falhas descritas nas linhas B, C e D do item 1 para ressalvas mantendo-se todavia a irregularidade mencionada na linha A recomendar ao atual gestor da Secretaria de Estado de Educação que nos contratos que envolvam fornecimento de peças e a realização de serviços de manutenção nos veículos que sejam implementadas medidas tendentes a evitar as falhas descritas na folha 140 do relatório técnico da prestação de contas número 22.167 de 2016 e nas avenças que se refiram à contratação de mão de obra terceirizada busque resguardar o erário com a fiscalização do cumprimento das cláusulas pactuadas e quando da prestação de garantia nos termos do artigo 56 da lei número 8666 barra 93 se a modalidade for seguro garantia que contemple a cobertura complementar para causas trabalhistas e previdenciárias e arquivar os autos após as formalidades obrigatórias como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro josé augusto eu acompanho silêncio conselheiro valmir ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro antônio malheiro acompanho o voto silêncio conselheiro ronald polanco conselheiro naromalia qual a relatora se aprovado por unanimidade nos termos da vota conselheira relatora e agora continua com o processo 24.370 conselheira dociné obrigada excelência trato-se os autos de representação proposta pela ilustre prefeita municipal de Brasileia senhora Fernanda de Souza sem César em razão de ter sido verificada em sindicância a nulidade da contratação do senhor Pedro Diego Costa de Amorim procurador do município por não possuir a experiência profissional prevista na lei municipal número 968 de 25 de agosto de 2015 que institui organiza e regulamenta a procuradoria jurídica do município de Brasileia qual seja cinco anos de exercício de advocacia a gestora postula a manifestação desta cor de contas com fundamento nos artigos 71 da carta federal e 61 da estadual após a distribuição dos autos em 5 de março de 2018 e envio a DAFO a segunda inspetoria considerando o desacordo da nomeação como prevista na lei municipal número 966 de 2015 se manifestou pela notificação do senhor Pedro de Costa de Amorim e a citação do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva folhas 186 e 189 em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa houve a citação do responsável por meio do diário eletrônico de contas número 933 divulgado no dia 31 de agosto de 2018 tendo o gestor deixado transcorrer o prazo em Naube o senhor Pedro Diego Costa de Amorim notificado pelo diário oficial apresentou sua manifestação às folhas 204 e 233 a DAFO se manifestou às folhas 236 a 262 pela fixação de prazo para que a senhora prefeita municipal adotasse as medidas cabíveis inclusive com abertura de novo processo administrativo considerando a ilegalidade do ato de nomeação do senhor Pedro Diego Costa Amorim que a gestora anulaça as portarias número 318 de 2017 e 005 de 2018 com fundamento nas súmulas do Supremo Tribunal Federal números 346 e 473 em razão das comissões instituídas não estarem de acordo com previsto nos artigos 200 e 203 da lei 39 barra 93 e 149 da lei 8.112 barra 90 e pela aplicação de multa ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva em razão da nomeação do senhor Pedro Diego Costa de Amorim para o cargo efetivo de procurador jurídico municipal em inobservância ao previsto no artigo 9º inciso 6º da referida lei municipal o Ministério Público de Contas se manifestou por meio do seu ilustre procurador doutor João Edimelo Neto as folhas 268 272 é o relatório senhor presidente a palavra a sua excelência procurador para a sua manifestação trata-se de representação firmada pela prefeita de Brasileia por meio da qual dá conhecimento a esta corte de contas de supostas irregularidades na contratação do senhor Pedro Diego Costa de Amorim para o exercício da função de procurador jurídico do município de Brasileia consistente na ausência de preenchimento pelo servidor de requisito legal para o exercício do cargo requerendo-se por conseguinte a instauração de procedimento nesta instância para apuração das supostas irregularidades bem como aplicação das medidas cabíveis à espécie a representação foi instruída com cópias do processo administrativo número 001 barra 2018 instaurado pela portaria número 005 da prefeitura municipal de Brasileia destinado à apuração da irregularidade naquele âmbito dentre as quais constam documentos referentes ao concurso público número 001 barra 2015 e da lei municipal número 968 de 25 de agosto de 2015 que dispõe sobre a criação regulamentação e organização da procuradoria jurídica do município de Brasileia e da outras providências em sede de análise técnica preliminar a segunda inspetoria verificou com efeito que a nomeação do servidor para o cargo não observou o disposto na legislação municipal vigente à época uma vez que não restava preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 9º inciso 6 da lei municipal número 968 barra 2015 qual seja tempo mínimo de 5 anos de exercício da advocacia sugerindo-se desse modo a citação do servidor e do gestor responsável pela contratação para se manifestarem no feito bem como o reconhecimento da ilegalidade do ato e a notificação da atual gestão para fornecer documentação complementar e adotar providências necessárias ao afastamento da irregularidade devidamente notificado o servidor se manifestou as folhas 204 a 233 aduzindo em síntese que não lhe foi exigido no momento da posse no cargo qualquer comprovação de tempo mínimo de exercício da atividade de advogado e que cumpriu todas as exigências previstas no edital do certame assevera que não obstante não possuísse na data da posse o tempo mínimo de atividade exigido pela legislação municipal o conceito de prática forense deve ser entendido em sentido amplo de modo a abranger também outras atividades ligadas ao manuseio de processos e demandas judiciais em contato direto com as lides forenses aduz ainda que os processos administrativos instaurados em seu desfavor não teriam observado os respectivos requisitos legais tampouco as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa razão pela qual se afigurariam eivados de nulidade por fim assevera que o seu afastamento do cargo teria sido motivado na verdade por divergências pessoais e por motivações particulares da gestora municipal signatária da presente representação por sua vez o gestor responsável pela contratação embora devidamente citado quedou sinerte em sede de análise técnica conclusiva segundo a inspetoria verificou que a irregularidade objeto da representação sob análise foi objeto de apuração pela prefeitura municipal no âmbito de sindicância e de processo administrativo ocorre que em relação a sindicância instaurada pela portaria número 318 barra 2017 e ao processo administrativo instaurado pela portaria número 005 barra 2018 restou verificada irregularidade quanto a constituição das respectivas comissões uma vez que os servidores designados não eram servidores estáveis ocupantes de cargo efetivo superior ou de mesmo nível do indiciado dessa forma sugeriu a área técnica o reconhecimento da nulidade dos atos praticados por outro lado verificou efetivamente que o servidor não prestia o requisito legal para a inscrição no concurso público destinado a selecionar candidato para o cargo de procurador jurídico sugerindo a notificação da prefeitura municipal para promover a instauração de novo procedimento para apuração da irregularidade observadas as normas que disciplina o processo administrativo e opinando ademais pela aplicação de multa ao gestor municipal responsável pela contratação reputada como irregular da análise dos autos observa-se com efeito que a lei municipal número 968 barra 2015 que institui organiza e regulamenta a procuradoria jurídica do município de Brasileia estabelece em seu artigo 9º inciso 6 artigo 9º são requisitos para inscrição no concurso inciso 6 comprovaram o efetivo exercício da advocacia por pelo menos 5 anos por sua vez o edital do concurso público número 001 barra 2015 estabelece no item 10.2 letras E e F o seguinte no item 10.2 ficam advertidos os candidatos aprovados de que a nomeação e provimento no cargo só lhes serão deferidas no caso de exibirem a linha E documento de inscrição no órgão de classe para os cargos de nível superior que assim exigir e a linha F demais documentos solicitados pela divisão de pessoal e recursos humanos da prefeitura municipal de Brasileia ou previsto em legislação municipal e é justamente essa parte final que vai então tratar daquela exigência dos 5 anos desse modo a legislação municipal vigente à época do certame estabelecia o tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício da advocacia como requisito para inscrição no concurso público para o cargo de procurador jurídico no entanto por inércia da própria administração à época a inscrição do candidato foi deferida ele foi regularmente aprovado e posteriormente contratado para o cargo de procurador jurídico no dia 28 de abril de 2016 assim forçoso é reconhecer que se operou para a administração contratante a figura da decadência com relação a cláusula de talícia inobservada conforme jurisprudência do superior tribunal de justiça da qual destacamos e aqui traz uma decisão da STJ falando da decadência por outro lado mesmo que consideremos por extensão interpretativa que o requisito quanto ao tempo de exercício da advocacia era devido em razão do exercício do cargo e não para simples inscrição no certame ainda assim seríamos forçados a concluir que a irregularidade inicialmente verificada foi sanada em razão dos fatos que se sucederam se não vejamos o candidato concorreu no certame sem qualquer questionamento à época logrou ser aprovado foi contratado e entrou em atividade durante todo o exercício não se tem notícia de que tenha praticado qualquer ato que demonstrasse sua inaptidão para o cargo considerando que sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ocorreu em 21 de março de 2014 no próximo dia 21 desse mês ele completa 5 anos de advocacia portanto o requisito temporal antes inexistente e negligenciado pelo gestor à época hoje está presente por outro lado como bem demonstrado pela área técnica o processo administrativo instaurado pela atual administração após ter decaído seu direito conforme já demonstrado em linhas pretéritas também anulo por observância ao princípio da hierarquia que fundamenta o poder disciplinar em razão da nomeação de membros da comissão processante que não detinham estabilidade nem eram ocupantes de cargo efetivo igual ou superior ao do indiciado por fim o Supremo Tribunal Federal ao julgar o MS 26690 do Distrito Federal analisou o fato relativo ao indeferimento da inscrição de candidato ao cargo de procurador da República em face da não comprovação da exigência de 3 anos de atividade jurídica concluindo que tal exigência não é absoluta e que não deveria constituir sem óbice a habilitação da candidata para o exercício do cargo no caso que foi relevante para a decisão do Supremo foi o fato da candidata na qualidade de promotora de justiça do Estado do Paraná ter exercido por delegação legal funções inerentes ao cargo de procurador da República desse modo pelos mesmos fundamentos também é inconcebível que a administração contratante ou ex-tribunal considere invalidar a investidura do senhor Pedro Diego Costa de Amorim no cargo de procurador jurídico do município de Brasileia sob o argumento de que não possuiu requisito para o exercício do cargo quando efetivamente já o tem exercido ante o exposto resta ser censurada no atual estágio das coisas apenas a conduta do gestor municipal à época senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva que se omitiu de dar cumprimento à exigência de talícia não observada por ocasião da realização do concurso público número 001 barra 2015 razão pela qual este mistério público de contas opina pela aplicação de multa sanção dosada a critério do plenário nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente trata-se os autos de representação proposta pela ilustre prefeita municipal de Brasileia em razão de ter sido verificada em sindicância a nulidade da contratação do senhor Pedro de Costa de Amorim procurador do município por não possuir a experiência profissional prevista na lei municipal número 968 de 25 de agosto de 2015 a saber cinco anos de exercício de advocacia a manifestação desta corte de contas se dará apenas quanto a legalidade ou não do ato de admissão consoante o previsto no artigo 61 inciso 3 da carta estadual de modo que alguns dos argumentos lançados pelo senhor Pedro Diego Costa de Amorim não comportam apreciação deste tribunal e as denúncias por ele apresentadas já foram apreciadas ou estão sendo analisadas por esta corte assim como pelo poder judiciário prosseguindo no presente caso discute-se o ato de admissão do senhor Pedro Diego Costa de Amorim que foi nomeado pela portaria número 229 de 28 de abril de 2016 subscrita pelo senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva então prefeito municipal de Brasileira inicialmente ressalta-se que por força do acordo do plenário número 10.710 de 5 de abril de 2018 proferido nos autos da inspeção número 23 316 de 2016 foi reconhecida a ilegalidade dos atos que elevaram a despesa com o pessoal do município praticados nos exercícios de 2015 e 2016 com fundamento no artigo 21 da lei complementar número 101 barra 2000 sendo determinado atual gestor a redução da despesa e que inclusive deveria anular se necessário os atos praticados em desacordo com a lei a nomeação ora discutida ocorreu em 2016 e portanto foi em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal tendo em vista que o limite da despesa com o pessoal estava em desacordo com o artigo 20 inciso 3 do mencionado diploma legal no referido feito houve a oposição de embargos de declaração autos número 24 1513 de 2018 pela gestora visando aclarar pontos que no seu entender necessitam ser esclarecidos e está aguardando julgamento prosseguindo verifica-se que a lei municipal número 968 de 2015 prevê-se o artigo 9 inciso 6 que um dos requisitos para inscrição no concurso para o cargo de procurador do município de brasileira é a comprovação do efetivo exercício da advocacia por pelo menos cinco anos quando da realização do concurso público em 2015 o edital número 001 visando o preenchimento de diversos cargos inclusive de procurador do município previu-se que o referido edital seria disciplinado pelo artigo 37 inciso 9 da carta federal e demais legislação vigente item 1.1.1 e que a respectiva legislação municipal estaria à disposição do candidato no sítio da própria prefeitura contra os referidos itens não há notícia nos autos se houve ou não impugnação especificamente para o cargo de procurador do município não se sabe como se deu a inscrição mas atendo-se ao momento da posse do referido cargo em 28 de abril de 2016 folhas 19 e 20 observa-se que o candidato não possuía mais de 5 anos de advocacia tendo em vista que a sua inscrição na ordem dos advogados do Brasil seccional Acre se deu em 26 de março de 2014 folhas 21 e 23 e portanto não preenchiam dos requisitos para assunção ao cargo pretendido ressalte-se que embora a Constituição Federal em seus artigos 93 inciso 1 e 129 parágrafo terceiro preveja a exigência de apenas 3 anos de atividade jurídica o referido requisito se dá para aprovimento dos cargos da magistratura e do Ministério Público não podendo ser aplicado ao presente caso e ainda que fosse considerado mencionado o prazo o senhor Pedro de Costa de Amorim não possuía o tempo de advocacia necessário para o exercício do cargo de procurador do município desse modo faz-se necessária a adoção de providência pela gestora municipal objetivando corrigir a ilegalidade verificada tendo em vista que nos termos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal é possível a administração anular seus próprios atos quando evados de vícios que os tornam ilegais porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial devendo ainda quando de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos desfazê-los mediante regular processo administrativo consoante a tese de repercussão geral aprovada também pelo Supremo Tribunal Federal verifica-se pelos autos que houve a instauração de processo administrativo disciplinar mas pela comissão instituída constata-se que não está de acordo com o previsto nos artigos 200 e 203 da lei 39 barra 93 ou 149 da lei 8.112 barra 90 tendo em vista que seus ocupantes não são do quadro efetivo e isso é necessário para preservá-los de influência ou eventual coação da autoridade superior objetivando garantir a devida autonomia e imparcialidade desse modo antes da adoção de qualquer medida é necessária a instauração regular de processo administrativo quanto a conduta do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva então prefeito municipal de Brasileia verifica-se que não observou a lei municipal número 968 de 2015 na realização do concurso público e muito menos por ocasião da posse do senhor Pedro Diego Costa de Amorim sendo cabível portanto a aplicação de multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 ante ausência de justificativa e restando caracterizada em infringência à norma municipal quanto ao seu valor devem ser levadas em consideração a infração cometida bem como sua gravidade e ainda observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade além de seu efeito pedagógico posto isto voto pela retificação da autuação para constar como responsável o senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva e como interessados os senhores Fernanda de Souza sem César e Pedro Diego Costa de Amorim pelo reconhecimento de ilegalidade da portaria número 229 de 28 de abril de 2016 que nomeou o senhor Pedro Diego Costa de Amorim para o cargo de procurador do município de Brasileia em razão do descumprimento do artigo 21 da lei complementar número 101 barra 2000 conforme apontado no acordo do plenário número 10.710 de 2018 e do artigo 9 inciso 6 da lei municipal número 968 de 2015 devendo a senhora Fernanda de Souza sem César prefeita municipal de Brasileia adotar as providências necessárias para saneamento e informar esta corte de contas em 90 dias aplicação de multa ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva em razão da inobservância à lei municipal número 968 de 2015 com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 no valor equivalente a 500 unidades padrão fiscal do estado do Acre com os contos preconizados no artigo 139 segundo do regimento interno desta corte que perfaz a quantia de 3.570 reais a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias nos termos do parágrafo 3 do mencionado dispositivo legal pela notificação do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva para pagamento da multa fixada no prazo assinalado cientificando de que na hipótese desse cumprimento haverá sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 notificação da senhora Fernanda de Souza sem cesa prefeita municipal de Brasileia para que apure se os demais servidores nomeados pelo gestor anterior preenchiam os requisitos legais dos respectivos cargos para os quais foram convocados informando o resultado desta corte em 120 dias enviar cópia do acordo a DAF para acompanhamento e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto eu acompanho a relatora com acréscimo de remessa dessa decisão ao ministério público estadual vocês vão ser judicializados com certeza em relação ao interessado porque nós não temos o poder terminativo de voto a nobre conselheira aquece a sua indagação nobre conselheiro conselheiro Valmir Ribeiro e eu acompanho o voto no nobre conselheiro relatora com a quiescência do conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro excelência é um assunto que foge um pouco a nossa matéria nós somos um tribunal de contas e estamos decidindo uma matéria de direito então ele foge um pouco mas nessa situação cabe até recapitular a situação do órgão da prefeitura lembremos uma ação executada no último ano de mandato de um gestor 2016 há uma transição há inclusive uma representação do procurador contra a prefeita em 2017 já julgado neste pleno em seguida há uma representação do gestor contra o procurador que é este está chegando agora então temos alguma uma situação que ocorreu e clara lá em Brasileia e vejam isso é uma aqui nós não estamos falando de dano erário estamos falando de direito direito de contratação legalidade ela teria consequências mas aqui é uma decisão independentemente da nossa decisão se nós dissermos assim exonere quem vai decidir é o TJ porque nós não somos um tribunal de direitos nós somos um tribunal de contas então nós não temos a última palavra nesta situação e entendo até que a gestora não precisava ter feito esta consulta porque aqui na realidade é uma consulta não é bem uma representação porque se ela está representando contra alguém está representando contra ela mesma perfeito mas era ela que tinha que tomar da medida e ela corretamente quando percebe então assim houve uma representação do procurador contra a prefeita a prefeita percebe isso e diz assim sim mas ele está com problemas aqui como procurador corretamente nomeia uma comissão de sindicância e a comissão de sindicância correta ou não com relação a sua formação ela conclui de forma precisa e ela diz assim conclui-se que o procurador jurídico do município de Brasileia doutor Pedro Diego Costa Muri não contemplou integralmente os requisitos legais e editalistas exigidos para inscrição no concurso que sá na investidura caracterizando patente nulidade de sua contratação devendo a administração envidar esforços necessários para retificação da situação hora apontada desligando o servidor de seus quadros funcionais sem prejuízo da perscruta dos valores pagos indevidamente ora diante disso a gestora não confia na comissão que faz e manda para nós que não somos a parte final porque é uma questão de direito aqui não é uma questão de contas na realidade ela tinha que ter dado força se há um erro e uma incorreção na constituição nomear a sindicância correta ratificar os atos e tomar as medidas administrativas e judicial necessárias então em função disso entendendo que nós não somos a parte final nesta situação porque hoje inclusive com essa discussão se tem ou não o prazo dos cinco anos concluído ou não não nos cabe quem vai dar a última palavra não somos nós então nesse sentido eu quero dividir em parte porque há algumas situações que eu acompanho a nobre relatora como por isso então eu quero apenas fazer o seguinte comunicar a prefeita que a gestora que deverá tomar a decisão e analisar que se lhe seja dado os 90 dias para ela tomar as medidas necessárias administrativas e judiciais que o caso requer porque isso não vai acabar na área administrativa com certeza então ela que tome que corrija seu procedimento se ele está incorreto e que tome as medidas que ela está pertinente como gestora porque nós só vamos ver no final como protetores do erário o resultado disso se deu ou não dano ao erário se deu dano ao erário nós estamos dentro se não deu nós não estamos dentro então que seja feita essa comunicação à prefeita na medida que sejam tomadas medidas administrativas e judiciais no caso de 90 dias este item está no voto da nobre relator que eu acho que aqui eu não estou aqui isso a apuração então é este item também apurar se os demais foram regularmente estava estourado aí entra a conta o conselheiro até está dizendo que não é da nossa competência mas o artigo 61 da Carta Federal o sinciso 3º disse que é assim da nossa competência nós apreciarmos os atos de a legalidade dos atos de admissão de pessoal e o que nós estamos dizendo aqui com toda a vênia é que o ato é ilegal a nomeação portaria que nomeou ele ela é ilegal porque não observou os prazos todo o requisito que ele deveria apresentar quando da sua posse está na Constituição Federal Estadual e na lei orgânica do tribunal os atos de admissão a qualquer título para ser observado pelo tribunal e deconto escrita aí perfeito senão não terei apreciado mas o limite pessoal também já estava estourado sim ele disse que estava mas o que ia te apreciar é a função nossa é nossa e com a dívida vênia e vênia máxima vênia a admissão de pessoal nós estamos falando também do artigo 71 e 70 é o artigo 71 perfeito da Constituição Federal ele diz assim julgar as contas apreciar os atos porque aqui nós temos que ver a implicação nas contas mas não julgar o direito destes atos de admissão de admissão e impressão de qualquer espécie a legalidade do ato de admissão de pessoal que é o que ela está pedindo para a gente senhor presidente senhor presidente eu poderia fazer uma pergunta ao conselheiro Malheiro só para clarear meu voto claro e quando a gente está vendo a aposentadoria com relação a aquelas situações que a gente coloca como irregular exatamente depois 89 é porque eu quero eu na verdade eu vou até eu vou até pedir vista desse processo porque eu acho que porque a Dulce fala eu me convenço o senhor fala eu me convenço então na verdade eu estou com problema para o meu voto e eu não posso ter isso porque meu voto tem que ser muito claro que fazer injustiça qualquer ser humano Deus me livre mas eu eu fico pensando assim eu remeto do que a conselheira Dulce fala a questão da aposentadoria onde a gente entra a gente entra lá na entranha que eu sou totalmente contra e a maioria aqui dos conselheiros são a favor de que a gente não acate aquelas aquelas aposentadorias que foram que o ato se deu o ato se deu de forma ilegal irregular que eu não acho e aí é então nesse caso nós também não estaríamos aqui é numa boa mesmo aqui bem de fraterno que é para mim poder entender perfeito excelência então assim quando nós analisamos um ato de aposentadoria nós estamos analisando na ótica da proteção do erário então quando a gente diz assim olha e nós não somos terminativos a nossa decisão por ser um ato de direito ela pode ser revista no judiciário toda a nossa quando a gente julga matéria de direito administrativo onde nós julgamos o judiciário não analisa o mérito mas o devido processo legal quando nós decidimos sobre direitos eles analisam o mérito também porque nós não somos terminativos mas no mérito da análise de contas o judiciário só revê as nossas decisões se elas não obedeceram ao devido processo legal aqui nós somos fortes na análise do julgamento da matéria de contas na outra nós não somos fortes por isso a palavra é apreciar e quando nós somos fortes na aposentadoria quando a gente diz assim esse direito não faz sentido mas não que a gente possa revogar esse direito de uma vez mas porque aqui nós estamos protegendo o erário tanto que naquelas onde nós mandamos majorar muitas vezes nós não fomos obedecidos porque nós saímos do nosso bunker que é proteção ao erário então o tribunal de contas toda vez que ele falar de proteção ao erário ele é uma instituição forte quando ele falar de direitos ele não é terminativo e aqui assim a gente consegue perceber isso nas decisões e eu também não quero ser a palavra final com relação ao assunto mas a gente percebe que toda vez que a gente fala em direitos nós podemos ser questionados quando a gente fala em matéria de julgamento de contas a pergunta que virá do judiciário é assim houve o devido processo legal sim ou não se sim ele não revoga as nossas decisões bom com relação a esta a situação que está conselheiro me permitam uma parte na sua fala eu entendo que a proteção erária é você reconhecer também conceder aos servidores e a quem quer que tenha relação com o poder público o direito que lhe é devido porque se nós não fizermos nós também não estaremos protegendo o recurso público porque na hora em que eu permito que haja uma injustiça e uma ilegalidade na relação do poder público que não reconheço certamente eu também não estou a zelar pelo recurso público tanto é que tem uma matéria bem interessante agora no relator do tribunal do Rio Grande do Sul que abriu procedimentos sobre as ruas esburacadas da capital já antecipando que poderia dali daquele ato que não está sendo observado gerar o que? Prejuízos ao erário público em razão dos cidadãos que se sentirem prejudicados acionarem e conseguirem indenização então resguardar o erário público é um leque extremamente amplo e que envolve certamente os cuidados com todos aqueles que se relacionam com esse poder bom perfeito é o caso onde todo mundo tem razão mas veja assim imaginemos que nessa situação este senhor venha a ser exonerado e isto seja mantido pelo poder judiciário porque com certeza vai haver briga nós não podemos pedir a devolução porque houve uma contraprestação de serviço inclusive seus atos não serão revogados ok então é por causa disso que nós perdemos força porque nós não estaremos atuando dentro da proteção do erário isso não quer dizer que nós não olhemos a regularidade e por isso que no meu voto eu digo que a gestora tome as medidas administrativas pertinentes e judiciais ganhe o perca pode ser que a medida dela pode ser de manter e entender como o novo procurador pode ser como demitir pode ser como como colocado depois o judiciário de manter e tirar então assim ela tem que tomar as medidas inclusive ela diante de um processo de sindicância que a gestora mesmo determinou que ser feito não tomou a medida parece que houve um problema na sindicância né porque os servidores não eram efetivos então o que que ela teria que ter feito uma situação dessa refazer a comissão e ratificar ou não a situação mas tudo isso são medidas dela como gestor veja o que que aconteceu na sindicância tanto a lei é a nossa 39 aqui do estado do acro ela estabelece a forma como essa comissão deve ser estabelecida quanto a lei 8.112 que é a norma federal nessa formação ela não observou que usou cargo comissionados o servidor temporário o que levou ao tribunal aqui no voto a determinar a gestora que ela faça essa comissão dentro da regra legal e informe o resultado desta curta verificando não só ele mas também os demais servidores porque se o tribunal ele não puder ver a ilegalidade do ato de admissão ele também não vai poder mais agir ou decidir sobre os concursos que nós temos feito aqui mas era isso que eu estava pensando agora era isso porque para mim cada meu voto aqui ele repercute é por isso que tem que tomar muito cuidado no voto contar muito no voto porque cada voto e esse é um que eu estou assim porque concurso é outra situação está excelência não veja só não o senhor pode falar que tem a ver a questão do limite de pessoal que eu tenho certeza que o senhor ia falar mas existe uma forma de ilegalidade em tese na forma como ele entrou pode e o que me preocupa mais sempre que me preocupa é as aposentadorias que parece assim que ficaram lá porque não sai aqui de jeito nenhum aquela situação dos irregulares uma das maiores preocupações que eu tenho aqui no estado do Acre maior preocupação que eu tenho enquanto cidadã acriana é o que nós vamos fazer com aquele pessoal a minha eu não eu muitas vezes perco o sono da minha vida nos meus 55 anos e dos poucas vezes que eu perco é por causa daquela situação porque eu acho que é uma situação onde já deu o que tinha que dar e não tem como então teria que vir e nesse caso eu me preocupo muito com o valor que a gente vai tomar se vai ter repercussão e tem mais um problema e tem mais um problema só um pouquinho senhor presidente por gentileza tem mais um problema nesse envolvendo esse processo que vossa excelência foi o relator da inspeção que eu fiz referência aqui no voto em 2016 onde ficou determinado por unanimidade por esse pleno que a gestora adotasse as providências quanto as ilegalidades que foram verificadas na inspeção de pessoal e esse procurador aqui ele estava dentro do processo eu gostaria só que o conselheiro Malheiro terminasse o seu voto se ele terminar não vai deixar eu falar não o decano tem todo o direito de falar a palavra o nosso decano nós estamos em discussão então quero dar a sua contribuição pois não nobre conselheiro vossa excelência se tiver o cuidado de mandar fazer uma pesquisa eu estou lhe falando de mais de 20 anos atrás antes da declaração de validade da emenda constitucional da ex-deputada da Louvaria vou observar o que eu fiz de levantamento na minha primeira gestão de presidência desse tribunal aqui com relação a esse pessoal e vai ver o que está escrito lá há quase 30 anos vossa excelência tem razão agora porque deixaram acontecer tudo isso até agora eu falei isso quando da emenda constitucional antes da emenda constitucional da conselheira da Louvaria e quando estava no governo entrando o governador Edmundo Pinto está escrito então essa pergunta pode ser respondida lá quase 30 anos atrás está fácil é só pesquisar lá vem problema social sério vossa excelência tem razão não foi falta de aviso então calo mas a constituição estadual como a lei orgânica consertando isso apreciar para fim de registro a legalidade está escrito a legalidade então não tem o que se discutir enfim eu chego até aí obrigado conselheiro Malheiro por favor o final do seu voto seu voto com gentileza o conselheiro Malheiro vai dar o seu voto agora eu quero dizer que eu não não quero não afirmei e não digo que a contratação dele foi irregular o que eu estou colocando é que como a própria gestora apurou a irregularidade como inclusive foi frisada agora pela nobre relatora que já tem um processo que a mandou tomar decisão com relação a isso então o meu voto é que se lhe dê a ela o prazo de 90 dias para tomar as medidas administrativas corretivas e judiciais necessárias a resolver a situação e que aproveite e apure também os outros casos é assim que vota a senhora pois não conselheiro Ronaldo Polanco eu vou aguardar o pedido de vista a conselheira Nalu vai pedir vista quer uma conselheira Nalu pede vista ao processo então o processo é pedido de vista da sua excelência conselheira Nalu Maria passamos ao processo 24317 que tem não isso aqui já foi passamos ao processo é 124292 que tem como relatora sua excelência conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra obrigada senhor presidente aproveito a oportunidade do sempre as boas vindas ao nosso procurador chefe doutor Sérgio graças a Deus com saúde a todos os conselheiros conselheira o referido processo trata da prestação de conta do instituto de meio ambiente marco exercício 2016 de responsabilidade dos senhores paulo roberto viana de araújo 11 do 2 2016 a 31 de 12 2016 e pedro luiz longo 1 de 1 2016 a 1 11 do 2 2016 presidente no exercício 2016 em atendimento ao artigo 71 inciso 2 da constituição federal artigo 61 inciso 2 da constituição estadual artigo 36 inciso 1 da lei complementar estadual 38 e o artigo 6 inciso 3 do regimento interno é uma prestação de contas que foi bastante é é instruída houve a citação do senhor paulo roberto viana de araújo do senhor pedro luiz longo somente o senhor paulo roberto viana de araújo apresentou defesa e o ministério público de contas por meio de seu indústrio procurador doutor mario sérgio nero de oliveira pronuncia folhas 127 é o relatório senhor uma palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade dos senhores pedro luiz longo presidente no período de 1º de janeiro de 2016 a 11 de fevereiro daquele mesmo ano e paulo roberto viana de araújo que foi presidente de fevereiro até o final do exercício de 2016 evidenciando as seguintes incorreções um ausência da depreciação no relatório contábil de movimentação de bens imóveis dois ausência dos contratos número 003 barra 2016 080 barra 2011 032 barra 2014 e respectivas atualizações no licon em desacordo com o artigo primeiro da resolução TCE número 97 barra 2015 e três alteração superior a 25% do contrato número 032 barra 2014 foram citados gestores e o senhor Paulo Andrei Mota de Lima contador porém apenas o senhor Paulo Roberto venda de Araújo aproveitou a oportunidade cuja resposta segundo a instrução saneou totalmente o item 1 e parcialmente o item 2 de acordo com a terceira inspetoria em relação ao item 3 não obstante a indevida alteração pontual de 25% do contrato não houve no contexto prejuízo ou origem isto posto sugerimos o seu julgamento como regular com ressalva a teor do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento a palavra sua excelência relatora para seu voto e é o mesmo voto senhor presidente regular com ressalva as ressalvas são a extrapolação de 25% da alteração contratual estando em desacordo com o primeiro o artigo primeiro do artigo 65 da lei 866 sem prejuízo à origem e também o envio interpretivo de informações do Lincoln mas aqui não não dá multa por causa da nossa ata notificar o senhor Paulo Roberto Viana de Araújo e o senhor Pedro Luiz longo da ciência atual responsável para que resolva as falhas nas próximas prestações de contas e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente muito bem nobre relator em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro voto com a nobre conselheira relator conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronald Polanco conselheira Dulcinei provado por unanimidade o senhor do lado conselheiro reator que passamos a processa agora que continua com o relator da conselheira Manu Maria Obrigada senhor presidente o reverido processo trata a prestação de conta da companhia industrial de laticínio do Acre Sila 2016 a responsabilidade do senhor João Pereira da Costa diretor presidente da época e é uma prestação bastante conhecida por nós todos e o ministério público houve a citação e apresentaram a defesa e o ministério público de conta por meio de sangue luz procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendoza pronuncia ser a folha 286 Muito bem nobre conselheiro Analu com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa presidente da companhia época foi encaminhada tempestivamente a estar custo de contas em 27 de abril 2017 analisada pela terceira inspetoria restou apurada a regularidade das contas apresentadas ante o exposto o ministério público de contas opina pela emissão de acordo com o foco no artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 considerando regular a prestação de contas subxamine é o pronunciamento uma palavra sua excelência reator para o seu voto obrigada senhor presidente eu nessa situação eu tenho votado inclusive muitas vezes contra o plenário já que eu coloco a questão da inoperância da companhia como falha e então eu sempre tenho votado como regular com ressalva mesmo o ministério público de contas colocando como regular notificar os senhores então regular com ressalva com a relatora aprovado por unanimidade do seu voto conselheiro relatora que continuou com o processo 21.206 senhor presidente eu tirei eu já retirei esse processo em várias ocasiões e agora vou retirar definitivamente retirado de pauta e vai para a instrução pois não nova conselheira retirado de pauta que passamos ao processo 19.323 senhor presidente esse é um processo que é fácil da comunicação interna 299-2014 emitida em 4 de dezembro de 2014 pela diretoria de auditoria financeira orçamentária é um processo também bastante conhecido para a gente é aquela questão da contratação da documentação do contrato referente ao 125.2011 quanto a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de infraestrutura no bairro Habitar Brasil no município de Rio Branco programa Ruas do Povo e o ministério público por meu de senhora em luz procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira se posiciona por duas ocasiões a folha 338339 e 3383 dos autos é o relatório muito bem nova conselheira com a palavra o novo procurador para sua manifestação trata-se de auditoria realizada no programa Ruas do Povo especificamente na execução de obras de infraestrutura do bairro Habitar Brasil nesta capital no valor de 2.435.351,95 reais objeto do contrato número 11 2011-047A com a empresa Martes Transportes e Serviços Limitada sobre a responsabilidade do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de PASA a instrução apontou como responsável pelo caso o senhor Gil do César Rocha Pinto ex-diretor-presidente da entidade que citado não se defendeu dos seguintes achados graves defeitos na pavimentação e sarjetas das ruas A São João General Vieira de Melo São Lucas e São Marcos procedimento de avaliação e pagamentos de itens não executados além da inoperância da estação elevatória de esgoto e da estação de tratamento de esgoto caracterizando o descumprimento da cláusula sexta do contrato gerando prejuízo à origem e descumprimento da legislação ambiental estadual e municipal pelo lançamento do esgoto sem tratamento no Igarapé Amaro a folha 280 foi instado o senhor Edivaldo Soares Magalhães como dirigente da entidade em face da não emissão do termo definitivo de recebimento das obras a acionar a empresa contratada a corrigir os defeitos identificados em 180 dias prazo recentemente vencido sem constar dos autos respostas ou prova de qualquer providência contra os prejuízos da ordem de 994 mil 293 reais e 67 centavos segundo a análise depois do pronunciamento desse parquê foi decidida a melhor instrução e identificação dos responsáveis pela gestão em foco citados na sequência os senhores Gil do César Rocha Pinto Felismar Mesquita Moreira Dânia Coutinho todos na qualidade de dirigentes do Depasa e também o senhor Francisco Arida Silva Júnior engenheiro civil bem como a empresa contratada Martes Transportes e Serviços Limitada a respostas acostadas segundo a instrução ele diram em parte as irregularidades mas revelaram a recorrente falta de fiscalização efetiva das obras na origem nessas condições e com base no restante do apurado sugerimos a responsabilização solidária conforme jurisprudência do TCU no sentido da implicação de terceiros entre os gestores Gil do César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira o fiscal do contrato e a empresa contratada a ressarcirem o valor impugnado pela instrução na forma do disposto no caput do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 sem prejuízo de notificação do Instituto de Meio Ambiente do Acre o IMAC e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente CEMEIA para as providências quanto ao descumprimento da legislação ambiental identificado e de cientificação do Doutor MP estadual a respeito deixamos de notificar o caso ao Doutor MP estadual a título de dever e cooperação dada a incidência de prescrição inclusive da hipótese de improbidade é o pronunciamento obrigado procurador com a palavra relatora para seu voto Obrigada senhor presidente tratos da análise da concorrência pública 125 de 2011 inspeção no contrato 10 é 211 047 afirmado dentro do departamento estadual de pavimentação depaz e empresa Marte transporte serviço limitado a vencedora do certame no valor de 2.400 acho que é 2.800 senhor presidente eu gostaria de pedir 5 minutos de intervalo só para mim eu acho que eu peguei a cópia errada pois não não conselheira relatora eu vou ter que pedir para o gabinete a cópia correta 5 minutos só você pode passar para o processo seguinte enquanto ela vem posso posso sim só que eu teria que comunicar aí a senhora passa então nobre conselheira antes de pronunciar o voto do processo 19.323 ao processo 24.665 por gentileza nobre conselheira a relatura Nalu Maria obrigada senhor presidente trata-se um pedido de revisão da decisão contida no acordo 9.173 plenário terceiro exarada nos autos do processo 18.785 prestação de conta da Câmara Municipal de Brasileia o responsável é o senhor Mário Jorge Gomes Fiesca trata o presente processo de pedido de revisão exarado nos autos do processo TCE 18.785 ele 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 se indigna com relação à irregularidade e protocoliza tempestivamente nas reações recusais ele solicita revisão dos seguintes pontos a interpretividade da prestação de conta não confirmação de saldo a ser transferido para os exercícios seguintes no valor de 3.477 21 ausência do inventário e o ministério público de contas na pessoa do doutor Mário Sérgio Nelli de Oliveira manifesta folha 49 relatório com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação trata-se de pedido tempestivo de revisão formulado pelo senhor Mário Jorge Gomes Fiesca ex-presidente do poder legislativo de Brasileia contra o acordo número 9173 2015 do plenário que reprovou suas contas de gestão de 2013 à frente daquela unidade por causa de diversas irregularidades e o condenou a devolver 3.476 reais 21 referentes ao saldo transferido que não foi comprovado na forma do capto do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 mas multa acessória de 10% sobre o referido valor sob a perspectiva do amplo direito de defesa o pedido preenche seus requisitos de admissibilidade a teor do parágrafo segundo do artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com os parágrafos segundo e terceiro do artigo 162 do regimento interno da corte segundo a instrução seus documentos e argumentos demonstraram o saldo transferido para o exercício seguinte mas não eliminaram as demais incorreções conforme apontamentos de folhas 40 a 45 nessas condições concordamos com o conhecimento da medida e o reconhecimento de sua procedência parcial para fins de exclusão da letra E do item 1 e do item 2 do julgado em questão e de eventual redução do valor da multa aplicada mantendo seus demais termos é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para seu voto o meu voto vai no mesmo termo senhor presidente pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio e tempestivo para no mérito no termo do artigo 70 e 65 da lei complementar 3893 dá-lhe provimento parcial no sentido de excluir o item 1 letra E e item 2 do acordo número 9.713 2015 plenário TCE Acre mantendo-se os demais itens do arest recorrido dá ciência ao senhor Mário Jorge Gomes Fiesca presidente da Câmara Municipal de Brasileia a época acerca do ter dessa decisão ao atual presidente também para que tome conhecimento dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente nobre relator em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulce com a relator provado por unanimidade dos termos do voto nobre conselheira relatora e eu agora senhor presidente eu retiro o processo eu deixo para retiro de falta deixo para a próxima eu só leio o relatório só acabou lido o relatório e o pronunciamento do MP vai ser só para votar você pode não teve decisão só um pouquinho então sem problema no próximo próximo pronto boa decisão pode ser é o último agora chegou chegou vai e aí A nova conselheira pode ficar à vontade o tempo necessário para a senhora providenciar. Vamos suspensos por dois minutos. Já, já. Então, reiniciando, vamos ao voto da nova conselheira na Lumoria do processo 19.323. Pois não, senhor presidente, desculpa. O problema é que eu peguei uma folha errada. Trato os autos da análise da concorrência pública 125-2011, inspeção no contrato 10.211-047-A, afirmado dentro do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de Paz e Empresa Mar, Transporte e Serviço Limitada, vencedora do certame no valor de 2.435.351,95, tendo como obra objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de infraestrutura no bairro Habitat, Brasil, no município de Rio Branco, Acre. O relatório conclusivo de fiscalização emitido pela equipe de auditoria DAF, está datado de 11 de setembro de 2018, contendo o resumo da análise técnica. O referido processo foi autuado e registrado em 12 de setembro de 2014, e que, durante a inspeção, a Quinta GCEU detectou as seguintes falhas em propriedade da obra. Situação e inoperância da estação de tratamento de esgoto, a ETA, com tubulações danificadas e desconectadas, não cumprindo a sua função para o objeto que foi construído. Foi verificado pela área técnica a ocorrência de diversos defeitos construtivos detectados na pavimentação e sajeita em todas as vias que compõem o contrato. E eu venho, o meu voto é bastante conhecido com relação a essa situação das ruas do povo e também de tudo que se refere a essa parte de infraestrutura. Então, eu vou direto ao voto. Emissão de acordo considerando regular com ressalva, fundamentada no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar 3893, o resultado da inspeção referente à execução do contrato 10.22011.047-A, firmado com o Depasa e a empresa Marque Transporte Serviço Limitado, temos como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obra e infraestrutura no bairro Habitar Brasil, localizado no município de Rio Branco Arte. Valendo como ressalva as alíneas A e B, acima citada parte integrante desse voto, tendo como principal responsável o senhor Regildo César Rocha Pinto, diretor-presidente, Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente, e a senhora Dânia Cátia Batista Coutinho, diretora-presidente. Notificação do autor diretor-presidente do Depasa para tomar a ciência dessa decisão e do apurado pela DAF e que observe, do oravante, cumprimento dos artigos 66, 67, 69, 73 e CISO 1, a linha A, B e 76 da Lei Federal, 866, 93, nas contratações futuras por parte do Depasa, sob pena de ser responsabilizado em casa de residência e de tudo comunicado essa corte de conta. Dar conhecimento dessas decisões aos senhores Gildo César Rocha, Felismar Mesquita Moreira, Dânia Cátia Batista Coutinho, dar conhecimento dessa decisão ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Relatora em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, eu peço que se verifique, são questões de pavimentação, a devolução de 900 e qualquer coisa de mil reais que me passou pela cabeça. É anterior, exatamente. E se não há... Não, esse aqui já foi, já teve o recebimento da obra, já passou o tempo, e aí a gente só dá o contrato como regular com ressalto. Se quiser. Garantia de execução, você tem uma calção. É, acompanha, acompanha exatamente tudo. É porque já passou os cinco anos, não tem... Já tem, não tem... Aqui não tem. Isso não. Seis anos. Aqui já passou os cinco anos da garantia de pedido. Não, a questão que nós abordamos aqui não é essa. É essa. Na verdade, não houve nenhuma cobrança. Eu posso até ler o pronunciamento, se vocês quiserem. Nessa parte ali. É. Então, aqui, disse que depois, após o contraditório, ficou verificado aqui graves defeitos na pavimentação, e ele cita aqui quais são as ruas. O pedido. Tá, o pedido. Sugerimos aqui a responsabilização solidária, conforme jurisprudência do TCU, no sentido da implicação de terceiros. Então, entre os gestores, Gil do César, Pinto, Felismar Mesquita Moreira, o fiscal do contrato, a empresa contratada... Dois milhões e qualquer coisa. A ressarcir o valor impugnado pela instrução, na forma do disposto do CAPS do artigo 54, sem prejuízo também de notificação dos órgãos de meio ambiente, porque lá tem uma questão ambiental também colocada aqui. E a única coisa que o Ministério Público deixou de fazer, ele pede para notificar o Ministério Público Estadual também, por esse lado da questão ambiental, o que nós colocamos aqui, que deixamos de notificar o Ministério Público, a título, por incidência de prescrição, para eventual ação de improbidade. Mas o dano está aqui apurado. O problema é porque são esgotos. E foi feito e não tem como ver a análise. Não tem. Não tem análise? Tem. O esgoto é do outro. A rua está sem problema? Não. Não está só para... Não, aí é que o análise do contrato é regular com ressalva. A gente não pede porque ele já prescreveu. Na verdade, ele não prescreveu. Ele já terminou. Os cinco anos não tem como refazer, porque já terminou todo o contrato com o governo. A procuradora da República está pedindo a reconhecimento. O governo é a empresa. Em 82, 85 agora. Há 24 anos. E não tem como devolver 2 milhões como é pedido, porque já foi feito. Enfim. A analisada, isso foi feito em 2014, a análise foi feita em 2018. Não, regular correção. Não, não. É, o arquivamento, porque, na verdade, eu analiso que ela foi... Não tem, não tem mais o que fazer. Então, vamos aconselhar a pedir. Ela foi feita em 2014, foi analisada em 2018. Ela foi feita em 2013, pediu para abrir em 2014, analisou em 2018, viu os problemas, terminou o prazo da empresa com o governo, não tem o que fazer. Então, voto da nova conselheira pelo arquivamento. Votação, conselheiro José Augusto. Excelência, eu acompanho o parecer ministerial da íntegra. Conselheiro Valmir Ribeiro. Um rapido de 2 milhões, como que já foi feita? Senhor presidente, eu voto no mesmo sentido do voto, nobre conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, este é um processo que começou com a análise da documentação da concorrência e, no meio do processo, o processo progrediu para a análise da execução. Ele foi executado em 2013, 2014 e, agora, na análise, na verificação, antes mesmo de ter decorrido o prazo até dos cinco anos da garantia do Código Civil, já foram constatadas uma série de problemas na obra na parte de pavimentação, diferente de outros processos que, às vezes, não se consegue demonstrar alguma situação na parte de esgoto e de drenagem, como, inclusive, estava no processo anterior, que até a nobre relatora retirou de pauta para licenciar. Neste, não. O dano levantado é visível, porque ele é somente na pavimentação. E foi apurado aqui, e foi também apontado que a estação de tratamento não está... Não, este aqui é só pavimentação. Tem esgoto, mas no esgoto, a análise não aponta dano. Aponta inoperância na estação de tratamento elevatória, mas não aponta dano na estação de tratamento elevatória. Com relação ao pavimento, não. Ela quantifica o dano visível na inspeção feita ao pavimento. E quantifica, agora, só na parte de pavimentação, R$ 975.189,92, e ainda não tinha cinco anos quando foi feita a inspeção. Hoje, sim. Não, foi feita em 2018 na obra de 2014. Exatamente. 13 inícios da ordem de serviço que não concluíam em 2013. Concluíam em 2014. Em 2014, e eu acho que nem em 2014. Então, nesse sentido, e acompanhando a instrução do processo, eu voto pela devolução dos R$ 975.189,92, mas não na forma solidária, dividindo pelos dois gestores, o senhor Gil, R$ 802.593,25, e o senhor Felismar, R$ 172.596,37, que está quantificado assim na instrução a folha 575. É como voto, senhora? Só pela devolução. Não, acho que a divergência apenas é que nós falamos da responsabilidade solidária, e o senhor dividiu entre os dois gestores. Ele foi por período de gestão. Da obra. Tá. Conselheiro Ronaldo Polanco. O que eu acho interessante? É você... Não, seis anos... É a nossa equipe técnica. Eu até, vendo os processos aí, é você analisar pavimento, analisar pavimento sem fazer análise de compactação de solo, de detalhes. E depois de dois anos, ou três anos que passaram lá. Pior? Eu trabalhei cinco anos. Eu trabalhei pouco tempo em pavimento. Quatro anos. Mas a primeira coisa que você faz é análise de solo para saber o que você vai botar na subbase, na base, o pavimento, quando você vai colocar aquela camada, o asfalto mesmo, que protege o pavimento, a base e a subbase, você tem que fazer tudo análise para chegar a uma conclusão de devolução. E aqui a gente já faz, olhou, às vezes, não sai nem do carro. Já olha, mede... Eu, por isso, eu acho que, em um dado momento, ou a gente acompanha, para e passo, desde o início, como está tendo agora o LICOM, e ver a estrutura de preço, acompanhamento, quem ganha, se a empresa tem condições de cumprir, se os fiscais da obra estão aptos a acompanhar, os atestos lá, tudo certo. Depois de um tempão, nós vamos fazer como se fosse um ato político, mais político do que técnico. E daí que eu acompanho o entendimento da relatora. Tem como... É... Arquivar esses processos, porque não acompanhamos. Depois chegamos tarde, igual o centroavante, meteu o gol, o zagueiro chegou e deu-lhe um chute e quebra a perna. Nós estamos atrás de situações que não acompanhamos, chegamos tarde, no inverno, nem analisamos aqui se as ruas são propícias para aquele pavimento, se o plano diretor definiu que aquelas ruas são primárias, secundárias. Não. Foi feito quase que como discurso político. Senhor presidente, eu acompanho o voto da relatora. Antes, aqui, só aqui no voto do conselheiro Polanco, eu acho importante colocar isso aqui. E eu acho importante colocar para a população, ela está bem ciente dessa situação, porque muitas vezes, quando a gente discute aqui, fica como se fosse uma questão política mesmo. Fica como se fosse uma questão política, mas é importante que a população é perceba, hoje são 192 processos na quinta, 192 processos, desses 192 processos, tem 182 processos na primeira instrução, na primeira instrução de 2011, de 2012, de 2013, de 2014. Aí é muito fácil a gente, depois de cinco, seis, sete anos, e multar e pedir devolução de dois milhões, não sei quanto, tudo. E como é que fica o Tribunal de Contas? que passou batido, batido. Aí é muito fácil, aqui a gente pedir as devoluções e achar que é uma questão política, do lado de um ou de outro, enquanto que na primeira instrução, na primeira instrução, estão lá os processos de 2011. Rapaz, é brincadeira, é brincadeira. Aí a gente fica na rua o pessoal achando que a gente é porque é um lado um, um lado outro, quando você consegue tirar no seu gabinete os processos. Pior é que não consegue tirar esses processos, não consegue. Eu tirei todos esses processos que estavam lá, alguns não tem mais o que fazer, não tem o que fazer. Eu tenho um processo de pavimentação que foi em 2013, que foi em 2014, avaliou em 2018. Em 2018, meu senhor, uma ETA que não tem ninguém para ficar fiscalizando, que está lá se acabando, não tem condição. Eu só quero é que respeitem, eu só peço, senhor presidente, que respeitem os votos da gente, nesse sentido de serem votos técnicos. Agora, sem um argumento que eu possa balizar meu voto, me desculpe, me desculpe, fica extremamente difícil. Pois não, nobre conselheira, conselheira Dulce Neves, com a relatora, senhor presidente, em razão exatamente do atraso nosso como órgão de controle de verificar em tempo hábil. Com a relatora. Aprovado. Está empate. O conselheiro Malheiro não é igual ao do conselheiro Zé. Mas só muda em relação à forma da devolução, mas é pela devolução também. Pela devolução. Então, já está empate? Eu vou dar o meu voto como eu estava sentado nesta cadeira. Exatamente. Mas o seu voto é sempre que eu dava pela irregularidade pela irregularidade com a multa de sete mil... Três. Não, sete mil... Sete mil... Cento e quarenta. Cento e quarenta. E notificação. E notificação. O atual gestor confia em 120 dias. Continua a mesma coisa. Não, aí, aí, não, não, aí não tem devolução, não vai ter muito. E só com relação ao arquivamento. É, porque se ele vota pela irregularidade e multa, então ele está dizendo que é para não devolver. Para não devolver. E aí fica vencedor a não devolução. A não devolução. Agora, a irregularidade... Continua. A irregularidade e multa. Como irregular, irregular e multa. Sem devolução. A multa também não passa, porque só você que votou na multa. Perde com a multa também. Vossa Excelência fica vencido na multa. Fica vencido na multa. Era meu voto quando eu estava sentado como relator. Não, já ficou irregular. Fico irregular sem devolução. E sem multa. É o meu voto. Pronto. Por maioria. Por maioria nos termos do voto da conselheira... Relatura. Em parte. Em parte, né? Espera aí. Vecida em parte. Vencida em parte ela e o conselheiro José Augusto. Não, ela ficou vencida, porque ela era irregularidade com ressalva. Ela ficou vencida porque é irregular. Agora, sem devolução e sem multa. É. Em parte, ela foi vencida porque ela pede a regularidade e o voto ficou pela irregularidade sem devolução. A doce. Eu vou pedir o voto porque eu não acompanho ela na regularidade, não. Não ressalva. Eu só acompanho ela na não devolução. Então, eu também voto na irregularidade. Sem devolução. Então, acompanhou a mim. Sem multa? Sem multa. Então, é isso que prevaleceu. Irregularidade sem devolução e sem multa. Isso é que prevaleceu. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Corrigi. Todo mundo não foi, mas, você pode, passou muito tempo que não fiscalizar, aí não foi. Então, vamos lá. Então, nos termos vencido em parte na irregularidade, que nós aprovamos pela irregularidade. Vencido ela, que ela aprovou pela irregularidade, sem devolução. E sem multa. Eu fui vencido na multa. E foi. Isso aí. Que era o meu voto pela multa. Encerrada a pauta. Não há expediente. tinha que, antes de passar as comunicações, queria parabenizar a servidora Janine, professora Janine, por trazer os alunos das universidades a esta corte de contas, para que eles apreciem e tirem suas conclusões a respeito da nossa corte. Isso é muito bom. Com isso, o nosso tribunal vai para as universidades ver como que funciona o nosso plenário de votação. Parabéns, nobre servidora Janine, professora. E também, antes de passar a palavra às comunicações, ao nobre procurador Sérgio Cunha, gostaria de lembrar aos senhores que, dois pontos, dia 6, próximo sábado, os passarinhos vão amanhecer mais alegres, o sol mais brilhante, porque uma pessoa muito querida desta corte de contas, o nosso decano está dando mais uma volta em redor do sol. Vixe. É. Esse é o nosso decano desta corte, que sábado, próximo dia 6, fará sua maioridade, seus 70 anos. Então, meu amigo, conselheiro José Augusto. nosso decano desta corte, leve com você o meu abraço, as minhas considerações para você, para a sua família, a pessoa maravilhosa que você é e sempre guardada nos nossos corações. Parabéns à Vossa Excelência, pela pessoa, pelo homem, pelo ser. Faça uma belíssima festa dos 70 anos e convide a gente junto com a sua família e estaremos lá para lhe cortar o bolo. Parabéns, meu amigo, mesmo sem ser convidado eu vou aparecer. Então, muita saúde, muitas felicidades. Ainda bem que este ano, aos 70 anos, eu não vou ter aquela frase quando eu estava na presidência em 2006, do decano desta corte, que hoje leva o nome aqui, conselheiro Hélio Saraiva de Freitas, ele sentado aí nesta cadeira, ele dizia, como que este menino que está aí na presidência vai me tirar do tribunal? Eu dizia, não sou eu, é a Constituição, na verdade, da conselheira. Ainda bem que fomos aos 75 anos, Vossa Excelência, lúcida, uma lucidez plenamente, então, mais cinco anos conosco aqui, será um grande prazer tê-lo em nossa presença. Parabéns. Procurador Nobre Sérgio Cunha. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer a todos que contribuíram para a realização da sessão de hoje, também cumprimentar todos os presentes, a professora Janine, os acadêmicos do curso de Direito da Uninorte, e também cumprimentar o nosso decano e desejar que no dia 6 ele possa celebrar mais um ano de vida junto a seus familiares e às vezes aqui se faz aquela brincadeira que a posição ali do decano já é a catapulta, mas eu estava aqui conversando com o presidente e dizendo que ali é um lugar talvez dos mais importantes porque é quem faz o primeiro crivo no voto do relator, então ele tem que estar sempre muito atento a tudo que acontece e também trazendo aí a experiência que acumulou ao longo dos anos para poder contribuir com as decisões do tribunal, então eu acho que é sempre um papel muito importante e é isso, desejar que essa data seja celebrada e repetida por muitos e muitos anos e que possamos aí continuar ouvindo as suas histórias do Acre que são sempre muito boas, eu gosto sempre muito de ouvir, sempre a gente aprende alguma coisa e é muito bacana. No mais, um bom final de semana a todos. Conselheiro vice-decano Valmir Ribeiro. Senhor presidente, eu quero agradecer a presença de todos que aqui estiveram, agradecer aos nobres conselheiros e parabenizar o nobre presidente pela condução equilibrada do trabalho da sessão do dia de hoje, dizer ao pleno que realmente é uma satisfação muito grande em ter o conselheiro José Augusto como o nosso decano sempre equilibrando cada vez mais esse nosso plenário aqui com seus votos dados em cima da sua sapiência, seu tempo de tribunal de contas, sempre balizados nas nas leis, na Constituição, na nossa lei orgânica, nosso regimento eterno. Então, saiba, conselheiro José Augusto, que nós temos muito, muito carinho realmente por Vossa Excelência e gostamos muito da sua presença aqui nesse pleno. Vossa Excelência está completando seus aniversário agora dia 6 e nós queremos realmente parabenizar Vossa Excelência pelo seu aniversário, toda a sua família, eu me sinto extremamente orgulhoso porque entramos, fomos deputados juntos, Vossa Excelência foi o primeiro secretário da nossa Constituição do Estado do Acre, então, à época eu era o segundo secretário, Félix Vale Pereira presidente, então, foi realmente Vossa Excelência tem um serviço muito, muito louvável aqui, realmente prestado ao nosso Estado e a gente só tem realmente a ficar cada vez maior se engrandecer com a presença de Vossa Excelência aqui no nosso pleno e que Deus te abençoe e a tua família toda, que tenha realmente um aniversário com muitas bênçãos e continue abençoado durante toda a tua vida, era o que eu tinha para dizer e desejar a todos um bom final de semana, muito obrigado presidente, obrigado conselheiro, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, Excelência, da mesma forma eu queria fazer coro com o novo procurador, com o conselheiro Valmir Ribeiro e desejar dizer também ao conselheiro José Augusto da satisfação de participar das sessões junto com ele, da sua sabedoria, do seu tempo, dos seus aconselhamentos e assim desejar-lhes 150 anos de vida longa, com alegria, felicidade, tudo de bom, queria cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar assim. Conselheiro Ronaldo Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, quero parabenizar o nosso conselheiro José Augusto e a gente está sempre aprendendo com ele, não só sobre o Estado, mas sobre a sua história, do Acre, sobre a sua visão de mundo, que sempre tem umas conclusões bem objetivas e, no mais, fazer, no tocante à ampliação da sua Estado aqui, fazer minhas palavras do nosso presidente e é isso. Parabéns, meu nobre craque José Augusto. Conselheira, Nalu Maria. Senhor presidente, eu também queria parabenizar o nosso José Augusto, do tamanho dele ao tamanho do coração, é uma pessoa do coração, aí muitas vezes a gente pede para o gestor ir lá com ele e ele atende, aí o pessoal fica meio assim, eu digo, eu nunca vi uma pessoa de coração tão querido como o Zé, o Zé é muito afetuoso, uma família amada, 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 então é uma pessoa muito afetuosa, afetuosa e a gente fica impressionado porque antigamente a gente viu uma pessoa de 70 anos e tinha sempre uma imagem de uma pessoa que já estava velhinho e hoje a gente vê como que a evolução olhando para o Zé a gente vê a própria evolução que é de uma lucidez, para as pessoas terem uma ideia a lucidez do Zé ela é infinitamente maior do que somada todas as nossas aqui, ele conta história de 1900 e olha lá e impressionante os personagens os personagens ele o nome dá o nome o pré-nome o sobrenome e a gente e a gente fica encantada a gente inclusive a gente cobra do Zé um livro é uma das pessoas que a gente cobra sente e escreve esse livro então só os parabéns e aqui eu fico emocionada toda vez que vejo o Zé porque o Zé ele me lembra muito a minha mãe a minha mãe era uma torcedora querida do Independência e fazia parte daquele grupo de mulheres que não podia ver o goleiro Zé Augusto porque o goleiro Zé Augusto era um gato então aqui com todo respeito meu parabéns porque a gente gosta muito de você Conselheira Dulcinea Benício Obrigada senhor presidente dar um bom dia a todos agradecer a todos que nos ajudam e desejar ao conselheiro Zé Augusto um amigo grande tudo o que o coração dele deseja e Deus abençoe a ele e a sua família e prossiga dando a ele essa sabedoria que lhe é peculiar feliz aniversário passa a palavra para o grande aniversariante meu amigo posso dizer assim me recebeu muito bem nesta casa quando aqui cheguei há 21 anos pode dar passa e os amigos e os amigos e os amigos ficam o conselheiro decano José Augusto para as suas considerações excelência eu só tenho que agradecer evidente a bondade dos senhores se eu merecesse tanto eu me sentiria mais envaidecido que eu sou que já é muito só que agradecer a Deus eu não peço mais absolutamente nada eu sempre tentei respeitar mais o cidadão humilde talvez do que o governador porque efetivamente quem precisa de atenção é o povo embora não pareça porque quando eu era de esportista eu sempre primava eu não gostava de jogar com o campo vazio porque não tem graça gostava de conto que fosse mais forte que era exatamente a questão da minha índole enfim mas eu acho que eu não mereço tanto o que os senhores falaram o que estão falando mas aceito de bom grado e eu só peço que o que vem a mim seja o dobro para todos os senhores certeza absoluta porque hoje aqui por exemplo no tribunal de contas se você considerar a minha vida fechando 70 anos que jamais imaginei que meu pai que era um homem muito forte morreu com 57 eu já estou com 70 eu tenho que agradecer todo dia a Deus como disse e achar que a vida vale a pena e como eu disse aqui é minha casa aqui é o ambiente onde eu mais vivi aqui onde eu tenho efetivamente meus depois da universidade do curso primário do jardim de infância meus grandes amigos se eu tivesse 70 80 ou 90 anos eu tenho certeza absoluta que daqui para frente serão preservados serão efetivamente meus amigos então excelência eu olho para os senhores e só digo uma coisa só tem um almoço no dia que o meu amigo vice-de-acrânio fizer no aniversário dele aí aí eu faço mesmo também então só tem que ser grato a todos os senhores muito obrigado de coração mesmo no nome da minha família porque eu jamais na vida imaginei que chegaria a 70 anos mas quero lembrar a conselheira na alubaria que quando era moleque eu escutava muito uma música chamada mulher de 30 hoje ninguém quer casar antes dos 40 e naquele tempo mulher de 30 já era o tal do balzaciana eu não sei mais o que é isso eu acho que até palavrão hoje mas enfim obrigado obrigado e obrigado obrigado nobre conselheiro José Augusto nobre conselheiro Valmir não ouviu as suas palavras desse aniversário só após o dele então eu acho que nós não vamos ter aniversário durante muito tempo então agradeço a todos a presença e encerra a sessão e convoco outro para de hora regimental e